Bom, vamos começar. Bom, boa tarde a todos. Queria dar boas-vindas em nome do Programa de Fazer Educação, Educação e Ciência de Saúde do Instituto Nútis. Meu nome é Rita Vila Nova e eu vou ser a mediadora dessa conversa de hoje. Queria falar que a atividade é parte do nosso seminário de integração do programa e ela está hoje marcando o início de uma série de atividades acadêmicas e de extensão que a gente está desenvolvendo e vai continuar a desenvolver nesse semestre tão atípico que a gente está vivendo, em parceria com os nossos docentes, com os nossos regressos e com os nossos parceiros de outras instituições. Bom, queria dar boas-vindas especiais ao nosso ilustre convidado, o professor Marcelo de Carvalho Borba, que é licenciado em matemática pela UFRJ. Ele é mestre de educação matemática pela Unesco Rio Claro e doutor nessa mesma área pela Cornell University, nos Estados Unidos. Ele atualmente atua como coordenador da área de ensino na pós-graduação na CAPES. Ele foi coordenador no período anterior e agora está com o mandato entre 2018 e 2022. O professor Marcelo é bolso de produtividade do CNPT, nível 1. É livre docente de educação matemática, professor de programa de pós-graduação da educação matemática pela Unesco, e o programa é que ele foi coordenador por mais de seis anos. Ele desenvolve pesquisas na área de educação à distância online, modelagem, tecnologias digitais, vídeos e metodologia da pesquisa qualitativa. Ele é autor de diversos artigos e livros publicados no Brasil no interior, já foi professor visitante, ministrou palestras em outros países, com mais de dezesseis países, como está aqui no currículo dele. E ele é colaborador do programa de pós-graduação de educação e ciência matemática da Rede Amazonas de Educação e Ciência. Bom, o currículo do professor Marcelo é super extenso, não vou me estender mais, vou passar a palavra para ele agora. Donas, boas-vindas a todos e boas-vindas em especial para o nosso convidado. Marcelo, está contigo. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Então, assim, tá? Espero que todos estejam em casa, tá bom? Tranquilos para começar. Eu aqui, como carioca radicado em Rio Claro, tenho máscara da Flá Ribeirão, da Flá Rio Claro, de vários outros aqui nesse dia de hoje. Espero que vocês da saúde, então, muito mais do que eu, estejam prontos, não só para essa resistência ao vírus, mas a resistência à ignorância reinante em vários setores também do nosso país. Então, boa tarde, muito bom estar de volta ao Lutis, embora virtualmente. foi mais agradável, já tive aí uma vez. E, como a professora Rita já disse, eu sou filho da UFRJ, então conheço o Fundão e, cada vez que eu vou ao Rio de Janeiro, moro a uns 600 quilômetros daí, eu acabo dando uma maneira de desviar pelo Fundão, só para me perder um pouco na Ponte Nova, Ponte Velha, ou etc., ou algo do tipo. No outro dia, até na saída, o Google disse que eu tinha, acho que foi no Carnaval, que ir no pular ia ganhar 10 minutos. Então, eu fui pelo Fundão, porque estava tão engarrafado ali a linha vermelha que eu fui. Então, um prazer imenso. Espero que vocês, alguns de vocês, vão estar no Lutis, mas outros, a maioria, em casa, ou tal, e que a gente esteja vivendo esse momento aqui. É um prazer, como coordenador da área de ensino, estar visitando um dos programas mais antigos e mais importantes da área, não é? De uma área que, às vezes, ela tem essa interface com o ensino de ciências, mas tem uma parte também com saúde, e está ligada com a escola, está ligada com a pesquisa da Fiocruz, enfim. É um programa bastante tradicional, e eu já tive em comitês do CNPq, tanto com a Isabel, quanto com a Miriam também, em diversas ocasiões. Então, é um prazer estar aqui de volta e conhecer virtualmente a professora Rita, e já agradeço também a Elis e a Valentina pelo apoio. Eu não tenho compromisso aqui para terminar o PowerPoint, então, se a Elis for colhendo perguntas aqui do chat, e for colocando aqui no nosso site, no chat privado, ou assim, ô Marcelo, vamos conversar, mas ótimo, ficamos à vontade com isso, tá? A ideia central, e aí eu pediria, quer dizer, eu acho que já estamos aqui nesse momento, já poderia estar compartilhando o PowerPoint, se a Valentina colocasse aqui, pelo menos eu não estou vendo ele aqui, deixa eu ver se ele está no YouTube, não, estou eu inteiro aqui para as boas-vindas, e aí, aqui, agradeço muito esse apoio, esse diálogo que nós vamos fazer para a própria passagem dele aqui, mas também espero que não seja um monólogo, que vocês tenham intervenções, complementos, discordâncias, perguntas, do que vocês querem saber do educador matemático, com aqui gente com experiência em vários outros cantos, né? Então, desafios da pós-graduação em tempos de pandemia, ignorância e desigualdade, eu vou tentar falar um pouco disso, um pouco de matemática e de biologia, e esse vai ser o resumo da palestra para a gente tentar lidar com isso. No próximo slide tem os meus contatos, e vocês poderão também, a organização do evento está autorizada a compartilhar os slides, mesmo que algumas coisas que eu vou passar, eles já tenham baixado aqui para facilitar, mas com os links todo mundo acessa com esse slide. O nosso diálogo, que na prática se inicia mesmo com o próximo slide, a gente já tem a... Eu queria falar um pouquinho para vocês de pandemia, de pesquisa e de educação matemática crítica. Por favor, não fujam, eu sei da imagem pública da matemática que é um problema, eu juro que eu não vou afugentar vocês, e alguns de vocês que estão preocupados com desigualdade social e a superação da mesma e a sua vinculação com a educação, vão gostar de educação matemática crítica, e de alguns outros temas que eu vou vincular com a pandemia e com matemática de uma forma acessível, eu diria a todos, em particular àqueles que têm ensino médio em diante para a gente estar colocando. É preciso pensar em uma versão dessa palestra para quem não tem ensino médio, mas uma parte vocês vão ver que dá para fazer. E aí eu já vou pondo unhoca na parte de vocês, assim, na cabeça de vocês, para pensarem sobre o que ele vai falar de pandemia para pessoas não escolarizadas ou com pouca escolarização. Pandemia. Esse é o tema do próximo slide, e a gente vê, basicamente, que nós estamos, não é? Se tudo mudou abruptamente, embora tenha seis meses, parece que a gente não se acostumou. Eu hoje resolvi que não aceito mais nenhum convite, porque eu fui ver que eu estava aceitando muito mais convite do que tudo, e, de repente, a gente começa a ficar trancado dentro de casa, além das questões de saúde, mas porque assumiu muito compromisso de estar aqui, não é? Então, tomei essa decisão ontem aqui e tal. Mas o nosso tempo mudou. No começo, parecia que a gente tinha muito tempo em abril, não é? Então, se pensar em vários autores que já filosofaram sobre o tempo, o Heidegger do ser e o tempo, a questão do tempo pessoal, o nosso tempo pessoal, ou seja, a maneira como a gente vive o tempo, mudou abruptamente de março para abril em algum momento. E depois de abril... Acho que tem alguém com o microfone aberto das pessoas no Zoom aqui, mas de qualquer jeito. Eu estava achando que era... Eu e o Tim Maia estão perguntando pelo retorno. Estou sem retorno, estava com retorno demais aqui agora e tal. Mas, enfim, a gente trocou bastante essa noção de que o nosso tempo mudou muito e a gente agora passou a ter uma aceleração dentro da pandemia. Então, esses últimos meses, a maneira que eu estou vivendo e refletindo é que o tempo acelerou com todas as tarefas do que a gente não fez no primeiro semestre, tendo que fazer online e querendo fazer online o que a gente não conseguiu fazer presencialmente. E a nossa casa mudou, ela mudou não só porque passou a ser escritório junto, mas porque não tem a saída do trabalho para casa. Então, isso aumentou a ansiedade, isso turbinou o tempo de todo mundo. Você termina o trabalho e você muda de relações, ou você vai para a relação do jardim, ou para algum ente querido, quem seja, ou para lidar com uma pessoa pelo computador, sem aquele tempo do engarrafamento no trânsito, que, às vezes, a gente tanto gostava, mas que servia para digerir as ansiedades do trabalho para a gente chegar em casa ou vice-versa. E me parece que isso tudo agora mudou e a gente tem a pandemia nos afetando a todos, mas ela definitivamente não afetou a todos de todas as maneiras. A transformação que nós temos, e se a Valentina aplicar mais uma vez com a internet, com as tecnologias, não foi igual para todos. Quem está no Nudes tem uma internet, quem está em Laranjeiras, como a minha amiga Isabel, tem uma outra internet, quem está na periferia, um pouco perto da Ilha do Fundão, tem uma outra internet. Porque as grandes companhias dominam as agências reguladoras e elas só levam a internet aonde dá lucro. E aonde dá lucro? Em Ipanema, Laranjeiras, ou no Fundão. Você entende que, às vezes, tem algum contrato, eu não sei como é a internet da UFRJ, mas ela passa, em geral, por essas companhias com algum tipo de acordo. Mas lá tem uma demanda muito forte e tal. Então, esse é o problema que nós estamos tendo com isso. Nesse artigo, que o primeiro aí, Diego Elbrecht, Boba e Linhares, um amigo sul-africano e outro espanhol, a gente já estava fazendo uma revisão durante um ano e meio sobre os últimos quatro anos de pesquisa em tecnologias digitais e já abriu a gente, indo para a última versão, maio, falando, não, vamos pedir mais um mês e vamos escrever um pouco sobre os efeitos disso para a pandemia. E a gente já coloca um pouco desses efeitos que se faz algumas perguntas que eu vou fazer com vocês um pouco mais aqui à frente. E no segundo artigo, que, na verdade, é um editorial desse número que acaba de sair agora, free pela Springer, para você que está em casa e não tem o acesso que a UFRJ, a Unesp teriam de dentro, esse também, o editorial, que é também compartilhado com a editora Gabriele Kaiser, editora central do ZDM, que a gente coloca diversas questões e faz uma parábola sobre, usa um exemplo sobre como que, às vezes, se aprender tanto sobre tecnologias ou sobre EAD não era tão importante e, de repente, virou tão importante. E esse outro artigo que eu estou escrevendo ele para controlar a minha ansiedade desde abril, maio, etc., e vou compartilhar ele com vocês aqui, várias ideias, que é um artigo que está em submissão, não sei se vai ser aceito, já foi, voltou, está indo para a segunda revisão, em que eu aí coloco sobre a mudança em diversas tendências em educação matemática a partir da pandemia. Quem for de ensino de física vai trabalhar com isso e traduzir para ensino de física. Quem for da área de ensino de saúde, educação em química, o que for, vai estar lidando com isso. Agora, no próximo slide, Valentino, a gente vai ver que nós, pesquisadores, estamos sendo afetados. Isso, obviamente, porque o ser humano está. Surge também algo que, epistemologicamente, eu tenho discutido há 15, 20 anos, que é o papel de agency, o papel de atuação, de agenciamento, de poder de ação das mídias digitais, e a ideia central de que, se alguém achava de que tudo depende apenas da ação de humanos, apenas de uma provocação de ato de humanos, o corona, que eu já peço auxílio aos colegas, porque em um desses artigos eu já coloquei toda a polêmica que os biólogos têm sobre se um vírus é ser vivo ou não, mas, de qualquer jeito, todos concordam de que um vírus não é humano. Então, ele não sendo humano, ele, obviamente, é o ator, ele tem o Oscar do ano, ele, basicamente, é quem mudou as relações nesse ano, é quem teve o maior poder de ação, etc., não foi a mudança no capitalismo ou algo do tipo, foi a mudança, tudo, a partir de um poder de ação desta coisa, desse animal, aí eu deixo para os biólogos explicarem melhor a polêmica. Eu estou, desde abril, maio, lendo um monte de artigos sobre se o vírus é ser vivo ou não e as discussões sobre ser vivo, mas ela é importante para mim porque me ajudou muito a reforçar uma visão que eu compartilho com vários colegas e várias mídias de que o conhecimento é coletivo, de que o conhecimento é construído de maneira coletiva, de maneira social, e esse social ele não envolve apenas atores humanos, mas ele envolve atores humanos e não humanos. No próximo slide a gente vê um livro em que eu tento estender essa questão, estendendo as ideias de autores como Lincoln em Guba, como a Ivona Lincoln e o Evan Guba e vários deles, é sempre bom às vezes colocar o primeiro nome para a gente ver que uma é a mulher e o outro é o homem e de como eles colocavam que a pesquisa já tinha esses vários atores, não é? A gente tinha que fazer revisão pelos pares, a gente tinha que colocar e nesse livro com dois colegas, com o Elber e com a Thelma, eu coloco muito de que a nossa pesquisa, o projeto que eu tenho financiado pelo CNPq, o outro que eu submeti agora, tem todas as autorias individuais, mas eles são processos coletivos. Essas lives que eu tenho dado agora durante a pandemia e que eu já tinha dado algumas antes, pré-pandemia, elas estão mudando a minha pesquisa e estão tendo interações, os e-mails que eu recebo, as perguntas que vocês fazem, que eu espero que venham a fazer hoje aqui, elas vão mudando e vão levando o meu raciocínio para um lado e para o outro. Então, eu tenho bastante, não é assim, essa questão, eu discuto com o grupo de pesquisa, eu discuto dentro de um programa de pós-graduação, eu submeto a um periódico e esse periódico, através da sua instância de poder, dos revisores, dialogam comigo. Eu, antes, em geral, fui, não é, ano passado, foi a primeira vez no CPEC em Natal e, poxa, tal, então lá a gente fala coisas e a gente vê que tem coisas que a gente fala na palestra que a gente deu que duas pessoas já reproduziram em outras palestras. Bom, aquilo fala, olha, isso teve efeito, outros, você falou, passaram despercebidas e as publicações em geral. Ou seja, a pesquisa já é coletiva, mas agora a maneira que a pandemia tem, a gente mudou esse tempo e mudou essa forma de interagir e essa live ela é, ao mesmo tempo, uma aula magna, aula de abertura do programa, embora já tenhamos setembro, etc., mas já teve outras atividades mas ela tem, não tem o cafezinho depois, não vai ter a happy hour depois em algum canto, mas a gente tem certamente, você entende, algo que a gente não tem, tem várias pessoas aqui no momento assistindo a live que não tem nada a ver com o Fundão, com o Lutz ou com o Marcelo, mas ouviram falar, alguém colocou, foi amplamente divulgado e as pessoas estão vendo e vão interagir às vezes com a gente. então essa é uma noção aqui também para a gente estar lidando com isso. Essas interações estão acontecendo no programa, Valentina, de maneira que a gente está questionando, inclusive, o que é virtual. Eu tenho, sempre fui muito defensor da vida cultural do programa e que era uma vida cultural presencial, face a face. Nós estamos tendo aqui agora algum tipo de programa que está tendo uma vida cultural virtual, mas estamos tendo também, ao mesmo tempo, uma série de pessoas que eu acho que estão descobrindo que a vida virtual intensificou a vida do seu programa para aqueles que pouco iam ao Nudes ou ao Nesp, aonde for a sede do programa, a UFRJ total. Então, isso, às vezes, é muito importante. A gente está descobrindo, às vezes, a importância dessa interação constante. Eu, embora tenha aqui essa casa no momento, não tenha criança pequena, mais, etc., eu tenha... Obviamente, eu estou aqui nesse momento, eu sempre gostei de estar fisicamente na Unesp porque tem uma interação que ela independe das coisas formais, disciplina, exame de qualificação, seminário obrigatório, todas as instâncias que praticamente todos os programas têm. Então, agora, nós temos novos tempos de pesquisa e eu acho, você entende, que a gente tem novos problemas também que afetam as tendências a serem pesquisadas. Então, tendência não como moda, mas as tendências que a gente esteja no momento conseguindo pesquisar. mas antes de a gente ir à frente, eu gostaria de nessa interface de matemático que eu estou aqui, de interação com biólogos, com especialistas em saúde e pessoas de outra área, de mostrar um exemplo e mostrar um vídeo de dois minutos e meio que vai ser o primeiro desafio da Valentina aqui. Vamos ver se o vídeo roda bem. Se não rodar, aquele plano B, Valentina, pega o link e põe no chat do YouTube, cada um vê e a gente volta aqui. Mas eu acho que vai dar certo. É esse vídeo aqui, né, professor? Exatamente. Do slide 8 que você baixou aí. Enquanto ela vai vendo, vamos ver aqui que a gente sabia que ia ter essa interrupção. Então, isso é muito legal que a gente esteja. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Bom, vamos começar pelas linhas. Essa linha vertical aqui conta o número de pessoas infectadas com o corona. Já essa linha aqui de baixo conta o tempo. Que nem um calendário com dias, semanas e meses. Por exemplo, se você colocar 10 dias aqui embaixo e imaginar que uma pessoa foi infectada no dia 4, a curva fica assim. Aí, se você coloca mais 3 pessoas infectadas no dia 6, 9 pessoas no dia 8 e 18 pessoas no dia 10, a curva fica assim. Entendeu? Agora, quando os cientistas usaram informações reais, eles viram que cada vez mais e mais pessoas estavam sendo infectadas muito rapidamente. Eles também entenderam que se nada mudasse e a gente continuasse com a rotina de nossas vidas normalmente, essa curva ia chegar num ponto onde não ia sobrar mais ninguém para ser infectado. Esse ponto é chamado de pico. Depois do pico, quando todo mundo já foi infectado, a curva de contaminação, claro que, começa a diminuir, deixando para trás todo mundo doente de corona. Agora, presta atenção. Essa linha pontilhada aqui é a parte mais importante dessa história toda, porque ela mostra exatamente quantas pessoas doentes cabem num hospital. Embaixo da linha, as pessoas podem ser tratadas normalmente quando chegarem no hospital, mas em cima da linha, simplesmente não vai ter mais espaço para ninguém e é esse o grande problema. Mas os cientistas são muito inteligentes e acharam uma solução. Quando eles tentaram achatar a curva até ela caber toda dentro da linha do hospital, essa nova curva apareceu. Essa nova curva significa que todo mundo pode ser tratado no hospital se, ao invés de ficar doente ao mesmo tempo, a gente pudesse ficar doente em tempos diferentes, seja nas próximas semanas, meses ou até ano que vem. O mais importante é, quanto mais devagar o corona se espalhar, mais espaço no hospital a gente vai ter. E mais tempo os cientistas vão ter para achar uma vacina que funcione. É por isso que estamos mudando a rotina de nossas vidas assim, do nada. E é por isso que, ao invés de ir para o trabalho, escolha trabalhar de casa. Ao invés de se encontrar com alguém, escolha se encontrar no zap. E ao invés de duvidar dos fatos, dê uma chance para a ciência e escolha achatar a curva. Obrigado. Bom, então, enquanto a nossa amiga Valentina volta para o slide 8 rapidamente e depois para o 9, aí espero que já a Elis também esteja coletando comentários. Eu queria convidar aqueles que estiverem assistindo a colocarem comentários no chat do YouTube ou daqui sobre ainda sobre o que acharam do vídeo. Mas eu já deixo esse outro gráfico aqui para vocês colocando. E esse gráfico daqui ele corrige uma pequena imperfeição matemática do outro vídeo. Está ok? O outro vídeo ele começa falando das pessoas infectadas na forma como um, você entende? de 2, 4, 8, 16, 32, 2 elevado a X, algo assim que ele está lá colocando. E ele rapidamente depois ele transforma o número de pessoas infectadas no total, que é o que a gente vê na curva vermelha, com o número de novas pessoas infectadas, que é o que a gente vê na curva azul. Então, assim, e ele, obviamente, que o que ele está falando lá é, inclusive, de uma curva exponencial. A curva vermelha que está aí, e ninguém precisa entender muito a equação dela, é uma sigmoide. Ela é uma curva que os epidemiólogos estão usando, talvez seja a curva mais famosa no momento aqui agora da pandemia. Porque, se vocês repararem a curva vermelha, ela é, e pensarem no vídeo que vocês acabaram de ver, ela começa se assemelhando a uma exponencial, tá? E tem uma explicação matemática para isso, deixa para lá, mas ela não é uma exponencial. Mas, depois, ela vai, obviamente, quando chega exatamente naquele ponto de interseção ali, nessa parada, ótimo local para parar aqui entre a curva azul e a curva vermelha, ela está ali no momento em que a taxa de variação é máxima, e não deixa parado naquele ponto ali que estava, estava ótimo ali, assim, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, se conseguir, para aí agora, se conseguir, eita, pronto, não, não conseguiu, no momento a Valentina conseguiu ali, depois ela começou a andar de novo. Esse, não, não, volta para lá, isso, isso, aí pronto, se conseguir parar o vídeo, senão não tem problema, deixa ele se mexer assim mesmo, tá? A curva azul, é, se você conseguir parar ele um pouquinho para frente, que é na hora que o pico vai, volta lá, eita, que aí você foi, é, eu acho que está variando o vídeo e o slide, não tem problema. Vamos voltar aqui à explicação, a curva vermelha é uma sigmoide, o nome dela não importa muito, mas só para vocês saberem, ela começa crescendo como exponencial, chega no momento que vocês estão vendo que ela tem uma taxa de variação máxima, aí depois ela continua a crescer, mas vai crescendo cada vez menos até que ela atinge toda a população. No caso desse exemplo aí, feito com o software GeoGebra, tem 8 milhões, 8 mil, 80 milhões, a unidade que você estiver utilizando. O que que significa achatar a curva e isso dá para explicar? É que tem várias sigmoides, e se você conseguir fazer a última sigmoide que vai aparecer no vídeo aqui, todo mundo cabe no hospital, você entende? E se você estiver naquela primeira, as pessoas não cabem no hospital, e a gente vai ter situações como a do Equador, como a do Manaus e como a da Grande São Paulo, embora tenha sido um pouco menos na Grande São Paulo, porque rapidamente os hospitais do interior conseguiram receber e depois os... E agora, quando o pico está maior no interior, os hospitais da capital estão conseguindo resolver aqui. Mas nós estamos falando do interior de São Paulo, certo? Não é de qualquer interior e tal, quer dizer, com vários hospitais, uma estrutura em geral maior do interior do Rio, do meu Rio de Janeiro ou do interior de Minas, que eu conheço muito também. Então, síntese até aqui desses dois exemplos. O vídeo mostra que eu posso, com a nossa mudança de rotina, chegar e diminuir a minha sigmoide, que ele não mostra lá e eu estou mostrando melhor aqui para vocês. Eu posso modificar a sigmoide, não é diminuir a sigmoide, isso matematicamente está errado, de uma maneira que o resultado dessa equação diferencial, para quem gosta do assunto, possa estar de uma forma que a taxa de variação máxima dele a cada momento vá caber no hospital. No começo, não tem problema, chega naquele momento ali que é o máximo, dependendo da capacidade de hospitalar que você tivesse, fez o hospital de campanha, eu sei que o Itzio aí está preso, já foi preso, está em impeachment, toda a questão, por aqui também tem polêmica e por aí vai, mas a ideia era fazer o hospital para que todo mundo coubesse, você entende? Então, essa é a questão que agora, biologia, epidemiologia e matemática não pertencem mais aos cientistas. Eu acho que esse vídeo, se eu melhorar um pouquinho mais essa explicação, dá para a gente, tirando o sigmoide, falar até para não letrado, porque a questão de caber no hospital, aquela explicação do vídeo de dois minutos e meio, ele está na internet, originalmente, em inglês e foi colocado aqui. O erro que tem de matemática é da versão em inglês e é um erro bastante razoável para ele ficar porque ele vai até o ponto e ele mostra essa curva azul cabendo dentro do limite hospitalar de cada município, de cada região de cidade, de cada cidade e esse é o ponto mais importante. Nós, hoje, temos um papel, além de pesquisador, fundamental para a gente combater a ignorância. Então, a gente tem que combater a ignorância do presidente, a ignorância dos militares que estão no Ministério da Saúde que não conseguem entender isso. A gente tem que combater a ignorância, já pode ir para o slide 10 aqui agora, o pessoal já deve estar ficando tonto com isso, entendeu? A gente tem que combater a ignorância de quem está no Ministério da Saúde, de quem está na presidência da República que não entende esse tipo de raciocínio, não entende o show que deu uma mulher presidente que em 75 dias conseguiu administrar a questão na Nova Zelândia. Então, esse é um exemplo aqui agora, nesse momento, que parece que não foi uma coincidência como que várias mulheres líderes conseguiram controlar mais ou menos rápido, segurar o pânico, segurar a ansiedade, transformar em política e perder menos economicamente. Então, essa é uma questão, é slide 10, se você tiver perdido aí, Valentina. então, no slide 10, volta um, Valentina, por favor. Então, a gente está aqui mais ou menos, a gente vai precisar entender agora função exponencial. Se eu tiver a dizer para você, ah, eu quero conversar com o meu sobrinho, minha sobrinha de quatro anos. Antes, a gente queria, pô, vamos fazer uma coisa de matemática, um, dois, três, quatro, faça isso também, tá? Mas faça também um, dois, quatro, oito, dezesseis, tenta ver se ele entende esse outro tipo de questão. E depois tenta fazer o contrário. Ah, eu tenho dezesseis, se eu dividir por dois, vai dar oito e oito. É, e agora se eu dividir por dois? Ah, vai dar quatro e quatro, dois e dois. Então, crianças muito pequenas podem entender isso. E para aquelas que não falam, você pode ir fazendo. E eu acho que eles vão entender, se comunicar um pouco e fazendo coisas como essa para você ir de volta. Isso é o fundamental nesse momento agora, porque as pessoas não entendem, você entende e pensam que as coisas só crescem de forma linear. É isso que levam várias pessoas que defendem a Terra plana a não acreditarem na ciência, a não acreditarem na biologia, a não acreditarem na matemática. Ok? Então, essa que é uma ideia e aí a gente pode rapidamente, quer dizer, estar passando para o próximo aqui e eu vou colocar essa última ideia e vou abrir depois na parte final aqui. Faltam uns três, eu acho, slides para a pergunta de vocês. Educação matemática crítica tenta lidar com as relações entre o ensino de matemática e a noção de desigualdade social. Tenta lidar com a noção de que a matemática não é pura e que ela está entranhada com outros e que ela pode ser uma matemática para todos. Ela nasce, como mostra o próximo slide, com a educação pós-nazismo, o trabalho do Adorno da escola de Frankfurt, etc., e que depois influencia vários educadores matemáticos que tentavam fazer uma educação para que não se repetisse o nazismo. Num certo sentido, a gente conseguiu. Num outro sentido, a gente não conseguiu com a onda de fascismo que assola dos Estados Unidos ao Brasil, o neofascismo ou algo do tipo de várias maneiras como a gente está vivendo aqui. Então, a gente tem isso nesse momento e a gente tem também o nosso adorno no próximo slide, que é a noção de que ele nos coloca, de que a educação não tem a capacidade de transformar a sociedade, mas sem ela é muito difícil. Então, isso eu acho que seria uma noção importante do que vocês teriam que estar pensando nesse momento e pensando na próxima frase do nosso autor, que é o patrono nosso da educação, que é que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, a gente tem que estar lendo essas situações de pandemia para estar ensinando matemática, biologia, vírus, função exponencial, interação entre alas, a matemática aplicada agora é do povo, você entende? Como uma forma da gente estar ensinando matemática para todos. Por isso que eu quero falar de matemática um pouco para biólogos, porque a gente tem que romper com essa imagem pública de que a matemática é para todos, para tentar romper a ignorância do grupo da família do WhatsApp. Sem ela, não vai ser possível a gente combater as fake news. Próximo, por favor, Valentina. A gente junta Paulo Freire com Pierre Lévy para dizer que nós estamos sempre no momento de inteligência coletiva. Nós estamos a todo momento pensando em algo que eu tenho que estar me apoiando no Lutz para saber de ensino de saúde, para entender questões de saúde, vocês em Rio Claro para estar lidando com a educação matemática e isso tudo com os atores da internet, com o Zoom, no caso de vocês, com o Meet, com o Teams, com todas as ferramentas que a gente está tendo de comunicação, o StreamYard, ou algo que eu já comentei aqui na sala do café antes. E a gente tem que estar entendendo isso tudo, ou seja, inteligência coletiva, matemática e biologia para entender também desigualdade social. Veja no próximo slide o que está acontecendo durante a pandemia, gente. Os mais ricos ficaram mais ricos ainda. Não precisa ser especialista em matemática para saber que os mais pobres estão ficando mais pobres e que não é a granada que o ministro Guedes quis colocar no bolso de funcionários públicos como as professoras que me recebem e a mim mesmo. A granada que ele quis colocar é o quê? É um congelamento para ampliar essa desigualdade social da pequeníssima classe média que tem no Brasil, composta muitas vezes por uma parte dos funcionários públicos, porque outra parte dos funcionários públicos é pobre, e apenas uma casta, juízes, militares que estão tendo aumentos, etc., estão naquele extrato que ganham no 1% da população. Então, isso é que é o momento, mas isso está acontecendo mundialmente, a Amazônia e o Facebook ficando mais ricos e o resto das outras empresas perdendo. Isso mesmo depois do boicote que várias empresas fizeram por causa do Facebook e a passagem de fake news também é um problema. Próximo, por favor, Valentina. A gente tem tentado colocar ações junto com a pesquisa e aí pandemia, matemática, educação e diálogo com ações como essa que são também ações de extensão, ações de ensino e, ao mesmo tempo, locos para pesquisa, é o locos virtual da pesquisa do projeto que eu tenho apoiado pelo CNPQ e para o próximo que está em submissão, está em análise nesse momento, em que eu coloco e falo desse festival de vídeos que busca criar, você entende, uma biblioteca virtual e, se vocês acessarem esse site, nós já temos aí mais ou menos uns 300 vídeos como esses que foram exibidos aqui, nenhum deles aqui são do festival, daqui a pouco eu vou mostrar um, mas que mostra o potencial de eu ter essa inteligência coletiva, de eu ter professores e alunos compondo o currículo e não apenas professores lidando com esse currículo. Então, eu acho que essa, não é assim, é uma experiência que ela é freiriana no sentido em que os alunos falam com a sua cultura de vídeo, expressam a sua localidade e a gente fala com matemática, os professores falam com matemática e geram produtos e geram uma expressão matemática na forma de vídeos. e isso a gente conseguiu agora no quarto festival de vídeos que teve a sua parte final realizada quinta e sexta-feira, gente, ela ia ser a, o festival é sempre virtual e a gente tem uma fase final presencial, que já foi duas vezes aqui em Rio Claro, uma vez em Vitória e esse ano ia ser em Pelotas e foi virtual. Nós conseguimos pelo Meet, parecido com esses Umas, o Meet do Google, nós conseguimos um negócio fantástico, que era a gente falando do interior do Rio Grande do Sul sobre produção de comida e matemática, a gente falando da Baixada Fluminense, você entende, sobre a propagação de coronavírus e duas mães colocando uma narrativa matemática e tivemos a Sobral no interior do Ceará e o interior do Rio Grande do Norte com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte falando também da sua realidade local com matemática, etc. Então, isso nos dá essa possibilidade da dialogia. No próximo vídeo, no próximo slide, a gente vê três exemplos de vídeos aqui, se a Valentina passasse isso, em que eu tenho aqui vídeos sobre abelhas, vídeos sobre recuperação ambiental e sobre questão de remédios. Eu vou passar um deles para vocês terem uma noção e depois já encerro a palestra para perguntas se houver, senão a gente toma aquele cafezinho já mais rapidamente. Professor, então, eu escolho um ou passo os três? Não, só um deles, seria o do rejeito, eu acho que poderia ser, porque senão vai ficar muito vídeo para vocês verem, depois vocês veem. Mas, enfim, esses vídeos são feitos por alunos do sexto, sétimo ano, orientados por uma professora numa escola em Belo Horizonte. vamos ver se a Valentina consegue carregar isso aí agora e fazer as operações de mudança de tela aí que eu sei que são complexas. Não, não estamos tendo aqui por enquanto, eu acho que esse não está tendo, bom, enquanto ela não carrega... Só um minutinho que deu, o meu computador está bugando, só um minutinho, tá? Eu vou aproveitar para o que eu ia fazer antes, fazer uma pequena síntese do que eu já falei, tá? Eu prometi a vocês que eu ia falar de educação matemática crítica, de pandemia e de pesquisa, falei da mudança do tempo na pandemia, falei da pesquisa, a questão de eu sempre ter uma pesquisa individual, mas coletiva ao mesmo tempo, depois dei um exemplo que junta a crise que nós vivemos com isso, ligado ao título da palestra, Forma do Combate à Ignorância com Articulação de Matemática e Biologia, você entende? E falei do festival, inclusive, não quis colocar exemplos do quarto festival, porque ele é muito recente, e chegamos aqui, disse que o festival é uma síntese de Paulo Freire, de Pierre Lévy, com Marcelo Borba, outros pensadores em ação, diálogo entre várias pessoas e que a gente faz material digital para ser utilizado por todos, inclusive na live. Eu acho que agora está pronto, vamos lá, Valentina, e aí eu fecho. Esse é o planeta Terra, o terceiro planeta a partir do Sol, depois de Vênus e antes de Marte. Há 480 milhões de anos surgiram os insetos no período ordoviciano. O período é o intervalo de tempo em que acontecem as coisas. Os insetos não são coisas, são seres vivos com o corpo dividido em 3 partes, 6 pernas e 2 antenas. Os insetos, em maioria, se alimentam de plantas. As plantas são organismos multicelulares, clorofilados que possuem raiz, caule e fone. Outros animais que também se alimentavam de plantas eram os dinossauros. Os dinossauros não têm antenas, 6 pernas, nem viveram no período ordoviciano. Os insetos botam ovos, assim como os dinossauros. Os dinossauros foram distintos pelos meteoros. Os meteoros são fenômenos luminosos que resultam da entrada na atmosfera terrestre de uma partícula sólida proveniente do espaço. Um meteoro, ao cair, forma crateras. Uma dessas crateras é a de Chicholube, localizada no México. No México, existiram os maias. Os maias eram povos humanos que cultuavam o Deus Sol, a Deusa Lua e o Deus da agricultura. A agricultura é uma atividade milenar desenvolvida para alimentar populações. Quando a economia de um país é baseada em agricultura, é considerado um país agroexportador. Nem todos se contentam com a agricultura, por exemplo, os mexicanos. Os mexicanos vieram depois dos maias e gostam de comidas apimentadas, sombreiros e cucarachas. Os Estados Unidos gostam de Taco Bell e tequila, mas não gostam dos mexicanos, por isso querem construir um muro. Essa brilhante ideia veio de Donald Trump. Donald Trump é um presidente. Um presidente é o chefe de Estado responsável por garantir as condições básicas de sua população, como educação, saúde e segurança. Donald Trump é laranja, mas não é um produto da agricultura. Ele é um estadunidense, portanto, não gosta de mexicanos. O presidente quer construir um muro. O muro é tudo que possa servir para separar uma coisa da outra. Os seres humanos não são coisas, assim como os insetos. O muro é uma coisa. Várias coisas existirão ao longo da história, como a borracha, o geogébra e a Alemanha. A Alemanha foi dividida por um muro. De um lado, União Soviética, do outro, Estados Unidos, Inglaterra e França. A capital da França é Paris, casada à Torre Eiffel, da Baguette e do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um tratado feito no intuito de resolver problemas climáticos, como, por exemplo, reduzir o aumento da temperatura e foi assinado por 195 países, exceto os Estados Unidos. Os Estados Unidos não ligam para as mudanças climáticas, assim como o Brasil. O Brasil também tem o presidente, o chefe de Estado responsável por garantir as condições básicas de sua população, como educação, saúde e segurança. O presidente é fã do Trump. O nome do presidente é Jair Bolsonaro. Jair não quer cumprir com sua função. Existem dois tipos de funções. O primeiro tipo é o da matemática, que é uma relação entre domínio e contradomínio em que um elemento do domínio liga-se a apenas um elemento do contradomínio, formando uma imagem. A segunda função é a da secretária. A secretária atende o telefone, anota recados e entrega o café. O café vem da agricultura, uma atividade milenar desenvolvida para alimentar populações. O Brasil é um grande produtor de soja, café e laranja. Jair Bolsonaro tem várias laranjas, porém esses não são produtos da agricultura. Um desses laranjas é a ministra da agricultura que gosta de agrotóxicos. Os insetos, seres vivos com o corpo dividido em três partes, seis pernas e duas antenas não gostam de agrotóxicos. Eles morrem. As abelhas são insetos, logo, também morrem. As abelhas são animais que vivem em colmeias. As colmeias, as casas das abelhas, são feitas de alvéolos. Os alvéolos são estruturas respiratórias que servem para realizar trocas gasosas. Mas não são esses os alvéolos que as abelhas fazem. Os alvéolos das abelhas são as células alveolares, estruturas tridimensionais feitas para guardar o mel, os ovos e as larvas. As larvas não têm antenas, seis pernas e o corpo dividido em três partes, mas também são insetos. Elas vão crescer dentro dos alvéolos. Os alvéolos são estruturas prismáticas de base hexagonal geminadas. Um hexágono é um polígono de seis lados. Um hexágono regular, que é o das abelhas, tem ângulos internos e lados iguais. Os hexágonos são melhores para as abelhas do que os quadrados e os triângulos. Os quadrados, os triângulos e os hexágonos são os únicos que conseguem compor estruturas geminadas. Estruturas geminadas são como um muro, que é tudo que possa servir para separar uma coisa de outra. Nesse caso, o mel, que é uma coisa, mas também tem a larva, que não é uma coisa. Uma coisa importante é a área da base do prisma. Quanto maior a área da base, maior o volume, com a mesma área total dos lados. Esse conjunto de fatores afeta a quantidade de mel, ovos e larvas armazenados. Para um maior armazenamento, os alvéolos devem ter a correta inclinação, que é a de 13 graus. Grau é uma unidade de medida. Quanto mais graus, mais torto, assim como a torre de Pisa. A torre de Pisa fica na Itália, está reconhecida pelo Coliseu, Da Vinci e a Pizza. A Pizza, quando dividida em seis pedaços, pode formar três losangos, assim como o fundo dos alvéolos. O fundo dos alvéolos dá maior profundidade à estrutura, permitindo maior armazenamento de mel, ovos e larvas. As larvas não são polinizadoras, diferente das operárias. As operárias são muito importantes para a agricultura, pois fazem polinização das flores. Sem as flores, muitas espécies podem ser levadas à extinção, assim como ocorreu com os dinossauros. Os dinossauros, que não são insetos, animais com corpo dividido em três partes, duas antenas e seis pernas, foram extintos pelos meteoros. Um deles caiu no México, que, além de crateras, tem mexicanos. Os estados unidenses não gostam dos mexicanos, assim como o Trump. Além disso, o Trump não gosta do meio ambiente, como o presidente do Brasil, chefe do Estado, que não cumpre com suas funções. Quem cumpre com suas funções são as abelhas, responsáveis pela polinização, a qual gerará alimentos. Sem as abelhas, não teremos alimentos nem vida. Mas não precisamos perder essa vida para percebermos a problemática da irresponsabilidade ambiental. Outras espécies estão desaparecendo, como os passarinhos, ursos e macacos. E fica em nossas mãos o dever de proteger a biodiversidade, já que carecemos do cumprimento da função básica do Estado. Vamos. Bom, enquanto a Valentina volta aí para o slide, para o último slide de texto, que é o, vamos ver aqui, é o número 19, a gente, o primeiro que eu tinha anunciado que a gente ia estar passando um vídeo, acabou passando outro, não tem nenhum problema, porque ficou muito bom, tá? O outro vídeo que eu tinha falado, vocês vejam depois, que é um vídeo de alunos da sexta, sétimo ano, em que eles estavam falando sobre a tragédia de Brumadinho e fazendo a matemática de altíssimo nível, você entende, no sexto, sétimo ano, tá? Para modelar e entender um pouco mais e lidar com a tragédia e com a dor lá durante uma aula de matemática. Esse vídeo que vocês viram foi de alunos universitários, que concorreram na categoria a outros, no terceiro festival também, foram minhas alunas, eu não tenho nada a ver com vídeo, e foi bacana porque são alunas da biologia que lidaram com matemática, falando com o GeoGebra, que foi o software que eu usei aqui, usei na disciplina para elas também, elas eram 70% mulheres, 80% mulheres, e fizeram, quer dizer, esse vídeo, que eu considero maravilhoso, juntando, praticando algo que a gente fala muito em congresso e pratica pouco, interdisciplinaridade, ou seja, elas lidaram com política, com P maiúsculo, com meio ambiente, com biologia, com polinização da abelha, um tema atual da questão da morte precoce das abelhas, matemática e etc. Então, foi um vídeo muito bacana. Professor, aqui a professora Isabel está falando se a gente poderia passar o vídeo de Brumadinho. Eu vou colocar. Ah, podemos sim. Podemos sim, aí eu fecho, é com vocês então. Logo não. Eu sei, não, os vídeos são maravilhosos, bem que você ficou curiosa. Eu já falei que a gente podia interferir, pode interferência com o vídeo também. Vamos ver o vídeo, porque depois vai ver depois e não vê nunca, é verdade. O vídeo de Brumadinho é um negócio muito legal. Eu gosto muito desse vídeo das minhas ex-alunas também, sobre as abelhas. Estou falando aqui, enquanto a Valentina não consegue carregar aqui. E os outros, sobre mortes causadas por remédios e tal, mostram um pouco dessa ideia de educação matemática crítica. Os alunos relacionando matemática com vários temas, temas atuais, etc. Temas sociais de muitíssima, de imensa importância. Então, quem mais está aí na... Conseguiu? Vamos lá, ela conseguiu aqui. A Valentina é fera. Acho que é esse, professor, tá? 5.330.000 metros. É em 57 hectares. Não são apenas números sem dúvidas. Você sabe quanto vale isso? Isso valeu muitas vidas. Muita destruição. E muitas histórias. Foi uma tragédia. Somos mineiros, das minas gerais. E não podemos escalar diante de tanta tragédia. Diante do histórico de rupturas de barragem, de mineradoras, levamos o tema para as aulas de matemática. Conversamos, pesquisamos e chegamos à conclusão que gostaríamos de saber como seria possível recuperar um meio ambiente devassado por aquele terrível mar de lamas. Ao final de toda a conversa, decidimos que o nosso objetivo era responder quanto de rejeito proveniente da ruptura de barragem do Corrego do Feijão na cidade de Brumadinho deverá ser retirado para iniciar um projeto de recuperação ambiental. Para escolher a área a ser estudada, procuramos imagens de satélite. Nem todas registravam a tragédia. Escolhemos a imagem que mostrava a lama e tomamos o trecho mais próximo à barragem. Decidimos construir uma maquete para melhor modelar o relevo. Para isso, precisamos de mapas topográficos. Utilizamos curvas de níveis com espaçamento de 10 em 10 metros. Recortamos o molde em papel e depois transferimos para o isopor. Como cada placa de isopor tem meio centímetro e cada placa representa uma cota da curva de nível, então a escala de trabalho foi que cada um centímetro na maquete correspondia a 20 metros na realidade. Por meio de um programa online de imagens de satélites, verificamos que a lama atingiu a cota 790. Construímos duas maquetes, uma com foco na altimetria e a outra no relevo e vegetação. Nesta, fizemos a simulação da tragédia da lama. Com o mapa topográfico, conseguimos fazer o molde da cota 790. Ou seja, ao calcular essa área, estávamos determinada uma parte da área devastada. E agora? Temos o molde da área, mas só sabemos calcular a área de quadrados. Como calcular essa área esquisita? A professora disse que era para a gente escolher um tamanho de quadrado que cada grupo quisesse. Então começamos a preencher o molde da lama. Quando não coubesse mais, era para fazer outros quadrados. Com a medida do lado sendo metade da medida do lado do quadrado anterior. E quando não coubesse mais, era novamente para fazer novos quadrados. Com o lado medindo metade da medida do lado do quadrado anterior. E assim, cada grupo escolheu a medida inicial e foi fazendo quadrados, cada vez menores. Até preenchemos toda a área do molde. Fizemos uma tabela para ajudar a calcular a área total. Depois de preenchida a tabela, chegamos à conclusão de que a área que estamos estudando tem 570 mil metros quadrados. Aprendendo que existe uma unidade de medida chamada hectare. Cada hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Então o nosso trabalho estava sendo realizado em cima de uma área de aproximadamente 57 hectares. E aí, gente? Ainda não temos nossa questão respondida. Precisamos calcular o tanto de lama que a gente tem que tirar de lá. Aprendemos que calcular a quantidade de lama é o mesmo que calcular o seu volume. Mas como fazer isso? Nós supomos que um sólido formado pela lama fosse igual a uma placa de isopor na maquete. A gente calculou a área da base e multiplicou pela altura desejada. Isso foi uma matéria que não tem no nosso livro. Tinha umas continhas com letra, tipo, base vezes altura. Nós aprendemos a calcular áreas de retângulo, triângulos e trapézios. Subdividimos a região desejada em polígonos, que a gente sabia calcular a sua área. Nessa região verde mais escura, passa um rio. Aqui é a cota 770. A área dessa cota deu 94.760 metros quadrados. Calculamos o volume considerando uma altura de 11 metros, sendo 1 metro de profundidade do rio e 10 metros até a próxima cota. Nesse próximo tom de verde, é a cota 780. Essa área deu 428.672 metros quadrados. Para calcular o seu volume, pegamos o valor da área e multiplicamos por 10 metros de altura, quando chega na cota 790, que é o nível que a lama atingiu nessa região. Após calcularmos as áreas das cotas 770 e 780, estimamos o volume total, que deu aproximadamente 5.330.000 metros cúbicos. Com os dados do nosso trabalho, esperamos ajudar os moradores de Brumadinho. Mas como? Reivindicar das autoridades estratégias para uma recuperação ambiental. Para ter uma recuperação ambiental, precisamos retirar a lama de lá. Por exemplo, colocar uma pilha de rejeito. Para estimar o custo para retirar essa lama, fizemos assim. Supomos que conseguimos um local para armazenar a pilha de rejeito, situado aproximadamente a 10 quilômetros de distância. Ossamos, uma empresa de transporte, e ela cobra 3 reais por tonelada por quilômetro, percorrido pelo caminhão. Os caminhões utilizados transportam 30 toneladas. Esse valor chegou a quase 1 bilhão de reais. Será que as autoridades vão fazer isso? Marcos e loucas! Bom, enquanto a gente vai voltando aí, espero que os colegas do Zoom, do Rio, 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 do Rio com ciência, num momento que é fundamental a gente estar utilizando a ciência, estar popularizando a ciência de uma forma que a gente combata a ignorância. A gente está, nesse momento aqui, com novas perguntas de pesquisa que ninguém pesquisou. Eu fui pioneiro aqui em educação matemática online no país, mas nunca defendi que fosse ter educação online para criança. Como fazer isso? Como é que agora eu utilizo o meu quadro teórico de seres humanos com mídias, com coisas, com tecnologias, num sentido amplo, para essa avaliação? A Casa da Favela da Maré não é a mesma casa, você entende, de São Conrado, e que, por sua vez, não é a mesma casa da Rocinha. Mas elas estão dentro da avaliação, porque a educação remota está lá. Nem a internet da Rocinha, talvez seja melhor, se estiver perto de São Conrado, é próxima daquela, você entende, de uma região mais distante. Como é que a gente vai ter, lidar com isso em zonas do nosso Rio de Janeiro, que tem o toque de recolher? A gente vai voltar a ter uma educação como tinha antes, ou que prática nós vamos levar para isso? Eu já levantei essas perguntas, estou aí, uma parte já até publiquei no meio disso, no meio da pandemia, e outra estou colocando aqui, convido vocês aos comentários. Queria agradecer mais uma vez a Isabel, a Rita, a todos os colegas que estão aí, e dizer do meu prazer de estar presente no Rio de Janeiro, mas que seria bem melhor se fosse ao vivo e a cores, mesmo com o calorzinho do fundão, porque esse aqui está a 32 graus. Olha a Miriam aí também. Então, agora apareceu a Miriam de cabelo curto, olha só que novidade, está bom. Então, eu que era careca aqui agora, a semana passada estava cientista louco, agora já estou aqui, já consegui alguém que viesse cortar meu cabelo aqui no jardim e tal, para eu não ir no centro da cidade. Eu estava numa... Deu para assistir o filme todo, deu para assistir o filme todo, lindo filme. Então, está bom. É porque eu estava numa reunião sem ficar. Está bom, não tem problema, Miriam, eu sei como é que é isso, né? Já falei aqui, mas estava aqui a Rita, que é a nossa anfitriã aqui, e tal, presente, Isabel, todo mundo, maravilha, tá? Então, ótimo aqui, eu coloquei e queria... Só a última coisa que eu não falei é que o PowerPoint que eu deixei aí, que a Valentina já tem, pode ser mandado para todo mundo, para quem pedir, tá? Ou vocês quiserem pôr no site o que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigado, estou aberto aí se houver perguntas ou tal, e se não a gente fofoca com Miriam, Isabel e tudo mais, tá? Marcelo, muito obrigada pela sua apresentação. Eu achei muito legal, adorei o vídeo, realmente gostei muito, fiquei até emocionada. Queria agradecer a sua fala, queria agradecer a presença dos nossos docentes aqui, dos nossos docentes, o professor Luiz está aí também, né? Já foi coordenadora aqui do nosso programa, a professora Miriam, a professora Isabel e todos os nossos queridos parceiros que estão aqui presentes hoje, né? Então, acho que agora a gente começa a discutir, né? A conversar, né? Vemos as perguntas. Então, vamos ver com as meninas aqui como a gente organiza, se elas coletaram alguma coisa do chat. Mas eu acho que sim, eu sei, eu não sei se eu poderia começar, fazer uma pergunta, se alguém quer se inscrever, né? Vamos ver essa dinâmica. Tem pergunta no site, né? Tem pergunta sim, gente. Eu estava só aguardando a Rita concluir, para poder passar para vocês. A gente tem três perguntas, duas no YouTube, uma que chegou agora no Zoom. Eu pensei da gente começar com o primeiro bloco de duas perguntas, que eu acho que estão mais ou menos correlacionadas. Depois a gente pode fazer um segundo bloco e juntar com a rodada de quem está aí no Zoom e quiser fazer outros questionamentos. Eu também tenho pergunta para fazer, mas aí vamos mudar prioridade para a audiência, então. Perfeito, Elidio. Obrigada. Nada. O Eduardo Braga, que está no Zoom e está aqui no YouTube também, ele comenta, né? Antes, né? Vários comentários elogiando os vídeos. Viu, professor Marcelo? Muito bacana esse festival de vídeos digitais, também iniciativas bem relevantes. e o pessoal aí parabenizando. E aí o Eduardo Braga, ele comenta, né? Que a pandemia tornou ainda mais evidente as desigualdades presentes nas diferentes salas de aula, em especial quando refletimos sobre o direito à educação em tempos de ensino remoto. Quais são as principais lições que podemos tirar desse momento atípico? Quais os principais impactos dessa realidade no futuro da educação brasileira? E aí, pegando um pouco essa discussão sobre o contexto, eu coloco a pergunta do Júlio, lá do YouTube também, que ele nos provoca, né? A pandemia evidenciou as desigualdades. Como podemos fazer uma matemática crítica com alunos de periferias, principalmente nas comunidades em que os alunos não têm acesso à internet, além do WhatsApp? Bom, inicialmente, fazendo propaganda da máscara, mais uma vez aqui, do modelo que quiser, então, o tapa-boca, como dizem os de língua hispânica, e que é fundamental, já nos ensinaram os colegas do Nútis e de outras áreas da saúde, para a gente diminuir, e eu espero que agora todo mundo tenha entendido a questão da curva, para além do outro patamar, com o vídeo e com esse applet, que foi feito a quatro mãos, tá? Eu brincava no GeoGebra, fiz, depois dava errado, vinha, e deu certo, mas transformar em applet, por isso que está lá, se vocês forem ver, Marcelo e Juliana, e Juliana é aluna de doutorado aqui, e minha professora de applet nesse momento, entendeu? É que nós fizemos o gifzinho ali, e deu certo, pusemos na forma de vídeo. Então, é mais um exemplo da inteligência coletiva. E as perguntas que estão fazendo são muito interessantes, e bem dentro do que eu falei, primeiro, é sobre desigualdade, não é? A pandemia deixou nua, escancarada, a desigualdade social desse país. Seja pela segunda pergunta, sobre a questão de quem tem chip e quem não tem, ou quase todo mundo tem chip, mas o que o chip faz, não é? Então, isso é uma questão central. A gente teve um momento de democratização do sistema escolar, e falava de escola para todos. Então, eu acho que foi a única coisa boa que o governo Fernando Henrique fez para a educação, mas ele passou de 92% para 96% o índice de escolarização das crianças, tá? Para vocês terem uma noção, aí depois o governo Lula e Dilma conseguiu passar para 98%, 99%, que é muito mais difícil, porque quanto mais próximos você chega de 100%, mais difícil é. Quem já lidou com vacinação aí do NUT sabe disso, ou algo do tipo. Mas, esse foi uma grande obra, assim, sendo feito para essas pessoas se educarem. Mas, uma presença, e a gente tem piadas e tem comentários, as pessoas iam à escola por causa da merenda, e não por aprender. E, às vezes, era a única opção, porque o aprendizado que é oferecido nas escolas de periferia são torpes, são, assim, sem condições. Mas, muitas vezes, não tem e, muitas vezes, são professores que estão dando 60 horas de aula, 70 horas de aula, enfim. Tem várias dificuldades. Então, a educação nunca foi igual nesse país. Só que aí, na pandemia, ela ficou mais diferente ainda. Porque, se a criança que, às vezes, encontrava... Praticamente, qualquer bairro do nosso Rio de Janeiro tem uma favela. A última vez que eu li, todos tinham. Então, algumas delas se encontravam, a classe média ou a classe média baixa com a pobreza na escola, passou a não ter mais. E aí, o chip passou a fazer uma diferença central. Lá atrás, nos anos 50, nos anos 70, nos anos 80, foram feitas políticas que ninguém mais questiona. Comida para todos na escola. Agora, temos comemorar o Fundeb, vai ter mais dinheiro e com mais verbas. Então, nós vamos ter mais democracia para isso. Ou seja, nós vamos ter o local que as crianças querem ir. Eu entrevistei algumas professoras, através de e-mail, que estão em contato com 20%, 30% de seus alunos na periferia de uma cidade do interior de São Paulo, no Rio Claro. E todas as crianças falam, professora, eu quero ir para a escola. E por quê? Eu estou quase aqui às lágrimas. Não, porque tem o contato com a professora, tem a questão emocional. Mas porque o melhor local da vida deles é a escola, gente. Para muitos é o pior, quando a pessoa tem a opção do parque, da praia, etc. Mas, para muitos, é o melhor. Você é bem acolhido, tem determinadas regras que ninguém te espanca. Você entende? E a gente sabe que a violência doméstica cresceu, tudo isso, num grau e, às vezes, muito mais acentuado na periferia. As crianças, que a gente, às vezes, não tem pensado, que têm necessidades especiais do ponto de vista emocional, que têm crise de depressão, que estão com remédio, a escola é fundamental, gente. E aí, você manter isso é uma crise imensa. Então, isso mostrou a falta de estrutura e mostrou a falta de estrutura, até com exemplo crítico, que nada deveria ser feito, etc., que no começo se colocou, de que eu discordei desde o primeiro momento. Ainda mais que eu estava, através de contatos indiretos ou tal, com essa realidade da periferia, que eu não vivo. Eu dou aula na Unesp, é outra questão. Aqui na Unesp, a gente conseguiu dar aula. Depois, todo mundo tinha chip. Quem não teve, comprar foi mais ou menos fácil. Mas eu sei que é diferente na USP já, porque você está na Grande São Paulo ou tal, mas na Unesp, no Campos do Interior, quem não quisesse poderia vir para perto daqui, nas repúblicas ou tal, e você consegue um acesso. Mas, voltando a uma questão aqui. A comida, o uniforme e o PNLD, o livro didático, já é considerado natural, apesar das asneiras que foram faladas por autoridades sobre o livro didático no ano passado, iniciando. Mas, a gente tem que transformar o chip como uma questão fundamental. A pessoa tem que entrar, fez seis anos, recebe o chip. Dá-se um jeito, bloqueia para questões de educação, só entra naquela escola, recebeu aquela matrícula, pronto, tem o chip, vai colocar num canto e vai acessar o site da escola. Então, isso agora é fundamental. Ainda mais que a gente pode ter a COVID, não 19, mas a COVID-20, a gente pode ter a COVID-21, a gente pode ter o aquecimento global, que a gente não vai poder que várias crianças saiam na hora de ir para a escola. Nós já estamos tendo isso em alguns estados do Brasil, as crianças têm que ir para a escola com 36 graus, só opino, gente. O desmatamento no Mato Grosso não é brincadeira. A boiada do Salles e toda a indecência daquela reunião ministerial provoca efeitos danosos já. Imagina as outras que a gente não viu, aquela foi uma delas. E, obviamente, que mesmo quem está se fazendo de bonzinho, como o ministro Moro, conviveu com isso e com essas denúncias todas. Como os alunos da biologia falam com várias laranjas lá, o Moro não sabia daquilo, vai dizer que é contra a corrupção e contra as outras coisas. Então, a gente está, quer dizer, vivendo um momento muito difícil. A saída, para mim, é essa. São ações educacionais que a gente busque ver quem pode acessar em um determinado momento. Se a UFRJ conseguir, no momento, transformar, como a Federal do Ceará, a verba do bandejão em verba para chip para os alunos, em verba para chips na maré, etc. A Federal do Ceará conseguiu. Estive numa live com cinco outros. Você entende? O Nelson Preto, vocês conhecem. Se o nome do cara do Ceará era pequeno, algo pequeno, enfim. Então, de qualquer jeito, nós estávamos debatendo essa volta, como que seria. Então, essas, para mim, são opções. Ou seja, hoje em dia, cidades como Maricá já têm transporte público de graça para todos. Então, ótimo. Vamos aprender com Maricá, vamos aprender com a experiência, vamos aprender com aquela moeda do nome que eu nunca sei. Nós precisamos ter renda básica para todo mundo. Foi assinado ontem, baixou de R$ 600 para R$ 300. O presidente e o Guedes acharam muito R$ 600. Nossa! Então, baixou para R$ 300 e vai acabar em dezembro. Não, a gente tinha que ter essa renda básica, sempre o projeto do senador suplicível, e ter para o país inteiro. Para reativar a economia, esse seria o único caminho, sem aumentar mais ainda a desigualdade, como a gente viu com o dono da Amazon, o dono do Facebook e etc. Então, isso, para mim, é uma questão central. Nós, da educação, temos que se entrar no meu modo de ver, dizer escola não, escola não. Não, escola sim. Vamos voltar, seu governador, o Itzel, o Dório, que seja sim. Mas que condições? Eu quero condições de controle. Então, vamos voltar com 20%. Vamos privilegiar as crianças que estão com problemas de violência doméstica, problemas de saúde, como eu coloquei aqui, que precisam de uma assistência. Vamos contratar de volta rapidamente os temporários. É, assim, proporcionar, você entende, uma, como é que eu vou dizer, uma formação para atendimento de uma maneira segura. Nós sabemos que a maioria das escolas não tem condições de ter um terço dos alunos só. Então, vamos tentar ter uma educação híbrida. Você entende? Com uma parte que puder em casa, que tem internet, a outra tal para ver e alternar algum tipo de coisa. Essas condições postergam, permite acalmar o gado e criar uma imunidade de rebanho para aqueles que são, entendeu? Assim, que são, tem menos condições. Ou seja, a gente trabalhar a sigmoide e a curva normal, que é a derivada ali da sigmoide. Opa, falei em derivada e tal, já espantei metade do meu público aqui agora, tá? Mas uma era a função, a outra é a função taxa de variação da outra. Voltei para um terreno seguro aqui para a gente não falar de nada. Tá ok? Então, acho que eu espero ter respondido esse bloco, se não, eu volto depois com ele. Perfeito. Professor, tem mais duas perguntas aqui. A Florence e o Eduardo estão aqui no Zoom, mas eles preferem que eu faça a leitura. Então, vamos lá. A professora Florence me pergunta, qual a sua visão sobre a interação dialógica que vamos ressignificar para a extensão universitária? Então, esse olhar aí mais para a extensão. E o Eduardo pergunta, né? Ele diz ali, sou pós-graduando do IFRJ e a pandemia me fez rever os caminhos e alterar rotas de pesquisa de todos nós, viu? Eduardo, você não está só. Como lidar com as questões de pesquisa em tempos de suspensão de calendário acadêmico? Ok. Essas são distintas, então eu vou dividir assim, não sei se eu vou conseguir juntá-las. Mas, de toda maneira, gente, veja só. A gente tem que estar praticando a extensão não da maneira top-down, como a gente já fez com o ensino e já viu que deu errado. Ou seja, a universidade dizendo para os setores de fora da universidade o que deve ser feito. Então, a gente tem que estar, obviamente, numa relação dialógica. Então, esse já é um ponto de concordância com a professora Florence, que fez a pergunta. E, neste momento, agora, eu acho que a gente tem uma chance ímpar de colocar a importância da ciência para as pessoas. Se vocês notarem, a biologia e toda a linguagem atrelada a ela, assim como a matemática e a linguagem atrelada a ela, estavam muito distantes, mas muito distantes mesmo da população. Às vezes, fazer um troco ou falar de vírus sem saber o que é. E, agora, a gente tem uma possibilidade imensa de estar lidando com exemplos como esse, com vídeos. O quarto festival, do que eu não quis comentar nenhum, porque eu preparei essa apresentação antes dos finalistas ou tal, e que foram premiados aí, na quinta e sexta, eles não tiveram... O quarto festival, gente, tem um monte de criança e um monte de licenciano fazendo vídeo sobre Covid, fazendo vídeo sobre Covid, matemática e tal. Então, eles são... Isso é... Ensino, extensão. Alguns deles fizeram isso na sala de aula remota. Alguns deles não, não tem nada para fazer e tal. Tem uma mãe... O Eduardo está aqui, estava no festival aqui, ele está me seguindo aqui o tempo todo aqui. Ele é aí da Baixada Fluminense também. Mas, pô, teve aqui do Estudo Federal lá e tal. Ele, pô, teve uma mãe com uma filha da Zona Leste de São Paulo, ele vai lembrar, que, pô, eu chorei, copiosa, me mandei, tinha que falar lá, mas ela falou assim, minha filha estava entediada, não tinha nada para fazer em casa. Começou a receber coisa, pela primeira vez, ela passou a não gostar de matemática. Aí, eu passei a dizer o quê? Vamos fazer, juntar tudo. A filha também gostava, tinha como sonho ser youtuber. Então, a mãe deu um jeito, aprendeu, abriu um canal de YouTube para a professora no dia 4 de abril e, a partir disso, fez um monte de coisa e ela passou a estar dando aulas e falando das dificuldades do dever de casa dela com milhares de seguidores e sei lá o quê. Então, essas são possibilidades agora da gente fazer a extensão. Não é assim? Por exemplo, o nosso impacto enquanto pesquisa do GPIM, o grupo de pesquisa que eu coordeno para não falar dos outros, era muito, mas muito menor até o primeiro festival. E, como a gente foi aprendendo, antes a gente fazia cada um num canal. Então, tem vídeo do primeiro festival perdido nos canais do YouTube, está tudo lá num site também, na web colocado, mas agora a gente colocou, centralizou tudo em playlist. Vai entrar depois, a terceira, a segunda, a primeira, tudo no canal do GPIM. Nossa, junto com isso e as lives, o nosso canal explodiu. Então, se a gente pensar, nós estamos fazendo uma extensão virtual que nunca teve. E essa extensão é de uma dialogia doida. Então, eu recebo várias pessoas que estão interessadas em estudar pós-graduação a partir de problemas e de perguntas que eu fiz em live. Então, a gente está tendo e um acesso para a pessoa. É possível fazer pós-graduação? Eu tenho, entendeu? Eu não sabia. Isso é porque eu já tive perguntas desse tipo. Então, eu dizendo, é possível, aí perto de onde você está, tem esse programa, A, B ou C, etc. Então, eu acho que isso é importante. Eu esqueci a segunda pergunta, Elis, com Z, Pimentinha 2. Elis, eu penso na Elis Regina, não tem jeito, mas o teu é com Z, mas... Sem problemas. A segunda pergunta, a primeira foi da Florence, perguntando sobre a questão da interação dialógica na extensão. A segunda foi a do Eduardo. Como lidar com as questões de pesquisa em tempos de suspensão do calendário acadêmico? Como é que tem sido aí essa experiência? Perfeito. Aqui, eu acho, a primeira coisa, quer dizer, eu mesmo, passados raros momentos que eu choro de tristeza e de desesperança, eu sempre fico tentando é sacudir todo mundo para ir para frente, entendeu? E a gente ir e tal. Então, depois de chorar muito em outubro de 2018, depois de tal, eu vou indo para frente e a gente vai indo e a gente vai levando. E veja só, um dos governos mais adversos para a educação, com pessoas que falam contra a ciência, se acreditam na terra plana, nós conseguimos extensão das bolsas de três meses depois de seis para quem comprovar junto com o seu coordenador que tem. Pessoas vão lá e reclamam, ah, mas isso não significa que eu continuo com a bolsa nova. Não, o orçamento é finito, mas também, se o programa está vendo que tem muitas, ele pode adiar um pouco, afinal de contas, a pós-graduação pode adiar essa entrada também e tudo isso está sendo colocado. Nós estamos no momento agora com uma flexibilidade, ninguém vai ser punido por perda de prazo, já não iria, porque a avaliação já está mudando nesse momento, mas agora não vai ser nada. Se um programa X tinha a média de formar doutores em 46 meses e agora passou para 54, nada, entendeu? E se ia ter e o fluxo diminuiu, a pessoa vai justificar, várias não puderam. Eu, lá atrás, antes, eu sempre falo para os meus alunos que é bom ter plano B e plano C. Se na vida já é, entendeu? Para quem já casou e descasou, sabe disso, para quem já é etc. É melhor ainda para a tese porque o tempo é muito curto e lá já está dito, vai acabar. Você entende? Então, diferente de algumas relações que, a princípio, você programa para não acabar, que ela já diz que sim, vai acabar com dois anos de mestrado e com quatro doutorados. Você entende? Pode acabar um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é para acabar ali. Isso já, 20 anos já está assim na pós, 15 anos. Então, isso já é importante ter um plano B. Então, agora, eu aconselho mais ainda as pessoas a terem um plano B. Eu perguntei a uma aluna minha em fevereiro para dar um exemplo concreto e perguntei qual é o seu plano B. Não teve. Aí chegou em março, eu oriento muito caminhando, não é o Nesp. Então, vamos caminhar. E aí, porque esse tipo de conversa é melhor do que em uma sala fechada. Agora, com a pandemia, vai ser mais ainda. Com a pós-pandemia, orientar no espaço aberto, mais importante ainda. Então, eu vou lá e falo assim, ó, gente, vamos lá fazer. Aí, eu falei, eu estou vendo dois planos B para você, o B e o C. Disse, bom, não deu outro. O plano A dela era fazer no Estudo Federal. O Estudo Federal suspendeu as aulas, não voltou até bem pouco tempo. E agora que voltou há bem pouco tempo, ele está querendo o quê? Suprimir tudo como a intervenção dela, ligadas com vídeos e ensino de cálculo diferencial, diferente do Festival de Vídeos, está com uma outra ideia. Então, eu falei, plano B, plano C, bom, temos reunião marcada, não vai ser hoje, porque ela está com outro compromisso, se ela está fazendo a prova do Tófilo para ver se faz sanduíche no exterior, se deixar e tudo mais. Mas está tudo difícil. Teve uma aluna nossa, nós conseguimos bolsa para ela ir passar 30 dias no Canadá agora, mas o Canadá exige de brasileiro 15 dias de quarentena e ninguém consegue uma casa e quem tem que conseguir a casa sou eu. Como é que eu vou ligar para os meus amigos canadenses e falar, por favor, você podia receber uma aluna minha e ela ficar em quarentena e estar vindo do Brasil? Gente, o Brasil está com uma fama horrorosa no exterior. Se antes nós tínhamos a fama, às vezes, que era muito ruim de putas e gogoboys, você entende? Que iam para a Europa ou algo do tipo, agora isso acabou, virou um país que ninguém toma conta, que o presidente é louco, que o presidente diz que tanto faz, se morrer não tem problema. Todas essas frases que a gente falou, 5 mil, 10 mil que o Bolsonaro falou, estão reproduzidas em alemão, em inglês, por tudo. Aí, quando você chega no exterior, eu não tive essa experiência, mas eu já viajei muito para o exterior, é assim que tive. Entendeu? Eu já tive amigas que foram para o exterior e a pessoa tratava, ah, você é brasileira? Já dava um olhar esquisito. Você entende? Então, isso, agora, a gente vai ter um certo problema. Então, a pesquisa é difícil. Eu acho que a gente está tendo vitórias e eu acho que a gente vai ter que adaptar. Aliás, na pesquisa dita qualitativa que é exercida por boa parte da área de ensino e da área de educação, você modificar uma questão de pesquisa porque você aprendeu melhor sobre ela é permitido. Em outras áreas não é permitido. São culturas de pesquisa diferentes, mas em algumas áreas, às vezes, de biológico ou tal, depois que você apresentou o problema, às vezes, não é. Ou você faz aquilo e faz o doutorado, senão tem que começar a fazer uma outra pergunta porque a sua hipótese tem que ser comprovada. Na área de educação o ensino não é. Eu não tenho esse N0 e eu posso, muitas vezes, estar modificando, inclusive porque a gente conhece melhor o problema. E agora a gente pode estar modificando? Gente, eu vou modificar. A minha pesquisa é sobre o recreio, o ensino de matemática no recreio. Desculpa aí, eu tenho que falar. Eu posso pedir três meses, mas vamos concordar que se a gente tiver recreio normal vai ser em maio do ano que vem? Entendeu? Sendo médio otimista, porque se voltar à escola, se tiver vacina, os americanos vão fazer a mesma coisa, os estadunidenses, como fizeram, pegar as vacinas primeiro para eles, como pegaram os respiradores e tudo mais. Até chegar e todo mundo ter na escola da periferia, vai ser difícil. E o recreio vai ser a última parte, correto? Então, vai ter recreio de dez minutos, né? Então, quem fazia coisa com lúdico, etc., não vai ter. Então, a gente vai ter que ver como é que vai ser esse rearranjo da escola. Por exemplo, eu dei uma palestra para, por exemplo, para outra área que não era, eu esqueci a cidade aqui agora, mas estava falando com uma área rural e uma cidade pequena que tem área rural. Então, as escolas agora devem procurar menos o que? O ônibus para levar todo mundo para a escola e devem ver se tem uma professora e contratar mais professores para ir em pequenos núcleos da área rural, porque a gente não quer aglomeração, correto? E aí o vetor fica sendo a professora, correto? Não é para passar. Então, você tem que estar pensando junto, eu tenho certeza que a gente da saúde vai pensar isso melhor do que professores de matemática, mas para pensar questões como essa, tá ok? Então, essa adaptação a gente vai ter que fazer, está na pós-graduação e puxando a sardinha para o meu projeto, que vocês sabem que eu sou, me faz chorar, me faz rir o tudo, os vídeos e tudo mais vão ser muito importantes as interações virtuais, para quem quiser ter um plano B mais ou menos seguro. Então, agora, a matemática e biologia virou de todo mundo, não é mais especialista, é que nem falar de futebol, se estiver em roda, que 60% que gosta de futebol, ou falar sobre o sol no verão para a Carioca, para quem gosta ou odeia praia, sempre o assunto é o sol, está muito quente, o que bom que está muito quente. não é? Então, é isso, meu caro Eduardo Braga, obrigado pela assistência mais uma vez, e ele teve aqui, muita gente aqui. Elisa, com você, diria aqui, na nossa TV, UFRJ. tranquilo, Marcelo. Eu acho que a gente podia ouvir agora outras pessoas, mas também a Valentina está aí, pode comentar as perguntas que ela fez, a professora Isabel também que está aí, acho que a gente está num grupo que dá para ficar mais à vontade, Rita também, acho que tinha comentários a fazer, por hora do YouTube, é isso, e aí eu convido o restante do pessoal que está aí a abrir seus microfones para a gente ouvir vocês também. Depois a Elisa e a Valentina, eles que estão trabalhando muito aí também, organizando a festa. Eu acho que a professora Rita pode retomar a fala dela, depois sem saber, e no caso, se sobrar tempo, a gente faz algumas outras considerações. A professora Miriam também, se quiser fazer algum comentário, eu acho que é importante também. está ótimo, Elidina, obrigada. Então, bola está comigo agora. Não, eu fiquei super pensativa, eu fiquei realmente muito, eu gostei muito de ver o vídeo e de vocês pensar muito nas práticas de letramento. Eu acho que isso é um conceito que você menciona bastante na sua apresentação, e eu queria entender, saber do ponto de vista da educação matemática, quais que são os desafios que são colocados para que a gente possa promover esse letramento. Quais são os desafios curriculares, quais são os desafios de formação, como é que a gente consegue fazer esse letramento de uma maneira democrática, enfim, ampla, porque a gente está muito interessado na questão do letramento aqui no programa, temos grupos de pesquisa sobre isso, letramento científico, então esse é um tema que tem me interessado bastante, a gente pensa muito nesses desafios, então eu acho que é muito interessante a gente trocar um pouco desde o ponto de vista da área da matemática e do ponto de vista de uma educação democrática. Poxa, Rita, que bom isso, e a gente está tendo esse diálogo, é uma das práticas que talvez a gente tenha ganho com isso e se for pensar não aconteceu nenhum problema tecnológico, no festival também em dois dias aconteceu um mini problema quando a gente passou da hora, eu falei, está vendo, a internet está dando bronca, quem mandou a gente atrasar? Aliás, qualquer evento aprendam isso, às seis horas dá pau, porque o trânsito nenhuma das companhias estava preparada para o volume de trânsito na internet que a pandemia está trazendo, a Netflix já diminuiu a sua resolução, todo mundo já diminuiu coisas, porque não tem jeito, então tem esse PIB e o outro crescendo. Rita, me parece que os desafios são muitos, tem uns já respondidos sobre questão de acesso de internet, a gente tem que manter o norte o tempo todo que o problema mais importante do nosso país e do mundo é a desigualdade social, a gente não pode ter, você entende, os pets comendo melhor do que humanos e não é nada quanto os pets, mas a gente não pode ter essa situação, a gente não pode ter nem a insegurança alimentar, que é o degrau depois da fome, que é quando você às vezes não tem fome, mas você não tem a certeza se você vai ter o que comer amanhã ou no horizonte próximo, que a gente sabe que boa parte da população do país e do Rio de Janeiro tem. Então, eu acho que isso é uma questão central para a gente falar em democracia e democracia econômica e para a gente falar em educação matemática. Agora, eu acho que nós temos portas também no meio da crise. Se aumentou a pandemia, primeiro, a gente pode combater ainda uma BNCC que, na minha opinião, já nasce natimorta. por que ela nasce natimorta? Porque ela é organizada na maneira de uma grade feita, parece, por vendedores de livro didático, por uma ONG, você entende? Eu não vou citar o nome aqui para não me dar problemas, mas, enfim, eu sei que foi quem ditou mais ou menos a lógica e passou sem nenhuma discussão, muito diferente das outras quatro ou cinco BNCCs que estavam sendo pensadas e ela sai como uma grade curricular. Embora tenha coisas interessantes, a gente vai ver lá, mas ela é totalmente diferente da internet que é uma teia, chama web, não é? Ela chama web em inglês e a gente nunca usou essa expressão teia para se referir a ela porque clica todo mundo. E dentro do exemplo que eu coloquei que eu queria convidar vocês da saúde e outros a fazerem também é convidar os alunos a produzirem vídeos. Se a gente já faz em matemática a gente chama de modelagem que é isso, trabalho em projetos para não entrar numa grande discussão aqui de terminologia, seria importante a gente estar colocando aqui agora mais em vídeos. Por quê? Porque a gente não sabe a forma como a pandemia vai se desenvolver e quais vão ser os modelos de retorno nas escolas particulares e públicas. Aqui em Rio Claro do que eu ouvi falar as duas escolas da gente rica só vai voltar com o pai dizendo que ele é responsável pela volta da criança. Obviamente o dono da escola a madre ou o pastor não é bom. Entendeu? Ele vai querer autorização. Parece pela enquete feita que só 20% estão deixando os filhos voltarem. Você entende? Mas eles têm que fazer porque senão não tem matrícula para o próximo ano. Então é algo que está aqui agora sendo colocado para isso. Para nós que estamos pensando no horizonte de educação popular a gente tem que ter e pensar em visões que sejam compatíveis com essa. Então Paulo Freire etc. Eu já vi que não preciso falar para vocês a pergunta da Flores ou outro etc. colocando. Mas eu queria chamar a atenção com algo que eu tive a chance de conversar um pouquinho com Paulo Freire antes dele morrer e vocês não sabem mas eu tenho capítulos de livro com o homem e tenho um autógrafo com ele dos livros que eu não empresto para ninguém e eu bebi cachaça com ele umas duas vezes e almocei com ele mas porque eu trabalhava numa favela em Campinas o meu mestrado era numa favela em Campinas no qual os alunos deles de doutorado ordenavam o projeto então nessas horas eu ia lá e ele falava eu quero conversar com matemática eu quero conversar com mais diferente aqui porque eu sempre tive um problema com matemática e tal e não pode isso é uma ignorância e a gente vê ele é o primeiro que leva computadores para a periferia de São Paulo quando é secretário municipal da Erundina então ele não é o cara eu vendo os vídeos aqui agora do SESI não sei se vocês já viram mas é uma série de cinco vídeos ótimo para pandemia são 45 minutos cada um mas você vê que ele usa a tecnologia do seu tempo na alfabetização no Rio Grande do Norte que era o slide então para convidar a leitura da realidade antes da leitura da palavra ele usa slide com fotos tiradas que eram transformadas em slide olha o problema para fazer isso em 1963 entendeu? no interior do Rio Grande do Norte a equipe dele ia e voltava para Natal pelo que eu entendi e voltava levava coisas e fazia isso eu queria convidar vocês a depois numa outra discussão ou num outro papo num outro fórum a estudar um pouco essa noção de tecnologia que eu tenho baseado muito na teoria da atividade cada vez mais na semiótica social de seres humanos com mídias que é uma palavra mas de que o conhecimento ele sempre é feito por mídias seja a caneta como a gente fazia demonstração em matemática só é possível pela abundância de papel tanto é que as demonstrações do Euclide são pequenininhas e são consideradas não importantes pelos matemáticos do século XIX e XX não importantes assim são consideradas com imperfeições como quer dizer que é um edifício aí valoriza mas o cara tiraria zero Euclides numa prova de geometria com boa parte do que ele diz em demonstração entendeu mas as ideias obviamente ninguém discute sobrevivem até hoje entendeu e estão lá fortíssimas e tal então a gente precisa pensar que hoje com a pandemia esses atores não humanos como o Zoom como o GeoGebra e junto com o GeoGebra o editor de vídeo que permitiu fazer aquele vídeo que eu via duas carinhas de vocês gostando entendendo coisas de matemática talvez que não tivesse visto e olha que vocês já entendem o negócio da curva e não estavam bulando mas ajuda todo mundo a entender porque é uma linguagem visual e isso permite uma questão do letramento muito mais ampla como a outra linguagem no meu doutoramento eu falava de representações múltiplas era gráfico tabela e álgebra agora eu estou expandindo isso muito para vídeo daí vem a semiótica social multimodalidade mas com essa ideia de que eu tenho que ter permitir na escola que uma grande injustiça seja feita eu professor de matemática posso usar todos os modos que eu quiser gesto fala escrita e tudo mais depois eu dou a prova e o cara só pode usar escrita e se for prova de análise que é o bicho papão ele só pode usar nem diagrama ele pode ele tem que usar apenas o linguajar matemático e o mínimo de português possível seria ali assim então não é a unimodalidade porque eu estou com a Clarice igual a Alberto que eu aprendi agora que deu uma das palestras no nosso festival de que a unimodalidade não existe mas isso já é papo para outro assunto ela diz que mesmo se eu tiver isso aqui no momento que eu tenho esse texto escrito ele já é diferente do que se eu tiver numa escrita de lousa ou etc já tem o formato delimitando isso e etc e tal sou especialista da linguista que eu estou aprendendo um bocado e que topou essas loucuras de conversar com matemáticos então e festival de vídeos e tal mas eu acho que é isso Patrícia e obrigado mais uma vez pelo convite você que entrou aqui desculpa eu não poder naquela data mas aquela data eu adiei para setembro agora eu resolvi que só ano que vem porque senão eu gosto de fazer isso passou da hora dane-se vamos fazer entendeu mas depois você ficar que nem médico da Unimed que eu tenho um daqui a pouco com 20 minutos te manda embora da consulta eu não quero entendeu então não é assim essa daí eu não quero espero que eu tenha respondido vocês e estou abertíssimo para discutir tecnologia letramento e tudo mais a Miriam está com a mão levantada mas quem manda é a Elis Miriam eu sei que você é ansiosa eu conheço entendeu mas aqui quem manda é a Elis não quem manda é a Miriam eu não monto nada eu queria eu queria convidar a professora Isabel que eu acabei deixando uma pergunta dela lá atrás e aí ela queria fazer uma colocação na ordem depois vem então a Miriam e aí acho que você pode se você ainda tiver uns minutinhos antes do seu médico da Unimed Marcelo comentar as duas intervenções dela a Rita pode aí depois dar o fechamento tá bom? não saio daqui sem responder as duas perguntas e nem a sua e da Valentina se quiserem vocês façam em bloco afinal de contas quem trabalha merece nossa preferência mas a Isabel e a Miriam trabalham as PAMP e são minhas colegas como eu disse no começo aqui de vários comitês de várias empreitadas presenciais sem hora para terminar na bendita Brasília você entende? dá prazer em revê-la aqui Isabel vamos lá eu vou ser rápida para você não perder seu médico tem a ver com essa pergunta da Rita também porque essa área do letramento é um interesse que a gente tem aqui e sobretudo quando a gente fala de letramento multimodal que é essencial na hora de pensar o ensino e a aprendizagem de ciências a gente não faz ciências só com linguagem verbal a gente precisa de muitos outros modos semióticos você acabou de falar mas assim mesmo avançando e pensando vamos dizer assim nessa explorando melhor essa metáfora do letramento para as nossas áreas para a ciência da natureza para a matemática a gente sempre fica confrontado com a ideia de que eu acho que é uma coisa meio iluminista uma herança iluminista que a gente carrega de que é o conhecimento científico que vai permitir a gente tomar boas decisões então tem uma coisa meio messiânica no conhecimento científico que ele vai nos guiar nos orientar nos tirar das trevas permitir que a gente seja justo socialmente responsável isso está inclusive nos eslogans da comissão europeia você fala de research responsible innovation é disso que eu estou falando a gente deposita muita esperança nisso que a gente faz e no conhecimento científico para ajudar a gente a tomar decisões informadas por outro lado a gente sabe que e aí pensando na questão do letramento que não basta dominar o código se você não participa da prática social na qual o código é relevante então a gente precisa fazer as duas coisas juntas a gente precisa tornar as pessoas competentes na linguagem científica ou matemática como a gente estiver falando mas também pensar em quais são as possibilidades de prática social que demandam esse tipo de conhecimento científico e quais são as nossas possibilidades de participação nessas práticas eu acho que essas crianças esse vídeo é uma coisa linda porque ele mostra exatamente um exemplo disso crianças que estão participando de uma prática social que estão se expressando que estão produzindo conhecimento que é relevante no contexto do problema e aí eu acho que acaba sendo assim primeiro eu acho que são duas perguntas então a primeira é essa o que a gente pode fazer para num certo sentido promover uma visão de letramento para além do domínio do código no sentido de promover a participação nas práticas sociais acho que você pode falar disso o exemplo do trabalho que você ganhou é um exemplo disso a outra coisa é essa pergunta que eu coloquei aí porque a gente vive numa época de nem mais negacionismo científico é anti-ciência mesmo e aí você até falou não isso é consequência de uma ignorância às vezes eu fico pensando se isso é consequência de uma ignorância ou se é consequência de uma postura ideológica que vai claro florescer na ignorância entendeu então como é que a gente pensa o lugar do conhecimento científico nós que somos formadores de professores que somos pessoas que fazemos a transposição desse saber sábio sei lá se você quiser chamar assim para um saber escolar como é que a gente pensa isso nesse momento em que a gente tem limites limites para aquilo que a gente achava que o conhecimento científico ia deixar a gente fazer é isso bom Isabel muito obrigado e também tem que falar de novo de Laranjeiras senão eu não consigo responder a sua pergunta porque eu sou nascido e criado em Laranjeira até os 24 anos não tinha morado em nenhum outro bairro entendeu e aí uma maravilha então estou vendo esse armário estou imaginando a General Glicério e tudo mais poxa entendeu cara de General Glicério aqueles prédios antigos e tal e quando eu ainda morava no Rio mas depois então eu faço um programa do Rio que ninguém faz que é soltar no metrô de Laranjeiras e sair a pé para o Laranjeiras entendeu só eu entendeu e algum maluco que eu obrigo algum maluco que eu falo eu vou fazer isso quer fazer eu vou andar porque eu quero ver os prédios que mudaram eu conheço todos os porteiros me param por aí eu jogava bola fazia tudo em Laranjeiras e também nessa época um momento eu virei cientista eu acreditava muito em ciência e outra época eu passei a fazer muita crítica à ciência eu acho que o momento que a gente vive hoje é tão pouco que eu já tinha problemas com o relativismo excessivo super pós-moderno e por outro lado eu acho que eu vou dizer para vocês hoje aqui ó me declaro no momento atual positivista eu quero a separação do conhecimento você entende da religião eu quero a separação eu quero a escola laica você entende eu quero isso aqui não tem assunto tá e eu quero estar defendendo a ciência como esse edifício aliado central e a gente tem uma chance ímpar nós que estudamos a ciência sabemos da limitação da ciência que não é obviamente a sasneira do terraplanismo ou de dizer que é uma gripezinha como diz nosso presidente isso é imbecilidade nunca tivemos 6 mil militares 30 mil militares ganhando o DAS para fazer nada colocar um veterinário como chefe da campanha de imunização no momento que a vacina pode vir é a mesma coisa que colocar entendeu a rascaeta no golo no jogo de ontem entendeu para jogar no batom entendeu assim não tem jeito é muita ignorância esse tipo de coisa a gente vai ter um caminho difícil depois de colocar as críticas que tem a dinâmica da ciência o CTS etc tal com isso eu no momento estou simplificando a história eu estou dizendo está gravado no youtube eu apoio diversas bandeiras positivistas e quero nesse momento defender a ciência para enfrentar o mal maior que é a ignorância e o assassinato da ciência você entende e para quem já leu sobre tática e estratégia eu já você entende em alguns autores mais antigos do começo do século passado deixa para lá e eu estou dizendo taticamente é isso que temos que fazer e convidar as pessoas para entender a ciência e até depois os limites dela para mim nesse momento passa por eu entender e reler o Paulo Freire e eu queria ter o contato para falar com ele direto mas não dá mas eu acho que ele concordaria muito das várias coisas que falamos sobre televisão computadora e depois antes foi a seguinte questão é que a gente tem não é assim a gente tem uma uma que dialogar com a nova geração porque existe a simetria de idade em geral na educação na escola básica normal que não seja a EJA sempre na universitária em geral e por aí vai dependendo do caso mas a gente tem que estar dialogando também com apoiado nessa visão de seres humanos com mídias com a mídia que faz esse humano o humano é datado e o humano é datado por essa mídia e no caso essa mídia ela ela condiciona o que é ser humano para o Marcelo que já é jovem há muito tempo você entende mas principalmente para quem é jovem há pouco tempo e nasceu com isso na placenta aquele vídeo que mostrava o garoto chorando chorando saindo da barriga da mãe ele pega um tablet e sai andando e clicando tudo etc entendeu que é um pouco do símbolo dessa geração então isso tem que ter e o vídeo é uma maneira a gente está surpreso também o quanto que os jovens há pouco tempo não sabem tanto sobre vídeo quanto a gente esperava desde 5 anos atrás ou 8 anos atrás 10 anos a gente começou a trabalhar muito com isso mas eu acho central você entende a gente está chamando as pessoas para participarem de práticas que eu não não uso a noção de transposição eu tenho uma crítica a ela que não vem aqui ao caso mas a noção de da educação escolar que eu tenha relacionado com a ciência e tudo mais eu tenho que estar convidando ela de maneira dialógica e a dialogia hoje passa por eu aceitar essa escrita a escrita da tese você entende do livro você entende do tal e ao mesmo tempo falar mas eu tenho que ter vídeo também eu sei que eu estou criando encrenca porque tem alunos chegando na pós-graduação achando que vai fazer tese vendo vídeo no youtube não vai tá bom deixa eu só contar pra você aqui segredinho aqui tá mas deixa gravado aí não vai rolar dá pra passar em cálculo 1 e cálculo 2 tem o grupo da UFRJ eu aprendi tudo o grupo da UFRJ que meu filho mais novo fez o caminho de volta tá terminando engenharia aí entendeu então eu sei todos os truques que tem como é que mudou o cálculo e tal mas de qualquer jeito assim a gente tem uma maneira você entende de fazer neste momento aqui agora que da mesma maneira que a gente faz na pós em que pode ter o roubo pode ter o fraude não é da pessoa contratar alguém pra escrever pra ele etc tem anúncios na internet no facebook tudo quanto é canto eu tenho que estar convivendo dentro dessa cultura a convivência ali desmascara você entende e essa convivência virtual também às vezes com câmera desligada às vezes também com câmera ligada com tudo então isso é importante eu acho que a gente tem que levar essa prática pra dentro da escola e agora de novo em tempos pandêmicos a gente tem o grande problema de incorporar atores tecnológicos na avaliação como casa internet porque sem ela eu não posso ficar comparando a Isabel com a Miriam porque a nossa avaliação é comparativa e talvez a gente vai ter que falar é eu tenho que pensar em alta avaliação o que você aprendeu nesse ano Isabel o que você vai ter a Isabel vai ter que estar gerando um portfólio ao longo e está dizendo isso e com isso faz muito mais sentido porque outro dia eu dei uma outra palestra que eu falei gente a gente sempre falou o principal papel do professor não é transmitir conhecimento mas todo mundo acha que sabe conhecimento então vamos acabar com essa história porque obviamente que a internet esse ator que é o maior transmissor de conhecimento aí o maior transmissor de informação de conhecimento na forma de vídeo que já é esse híbrido desse vídeo que vira ator de um novo coletivo de seres humanos com mídias e aí vai interferir no outro nessa Babel que está o tempo todo isso não tem jeito e quem duvidava de que alguma coisa não humana tem poder de ação porque até vários marxistas que estou lendo aqui agora colocam uma questão grande de que apenas seriam os humanos e tal criticam o Kant mas quase viram tão humanistas eu espero que o Corona tenha desmontado isso o principal ator do ano chama-se Corona o resto somos nós entendeu o resto é a briga da estupidez contra o MS etc mas o Corona fez e o Corona vocês que são da biologia alguns de vocês que são da biologia mas não não tem alguém nem conseguiram chegar à conclusão ainda se é ser vivo eu andei aprendendo sobre a proteína sei lá se a proteína vai romper com a célula e tal aí está vendo eu que odiava a biologia passei a me interessar a partir de um problema que poxa dentro da epistemologia eu estou preocupado com isso agora os seres humanos com Corona com Zoom é isso que eu estou querendo colocar e qual é o papel da Miriam nesse coletivo da Isabel e do Marcelo às vezes é menos importante eu estou interessado nesse ator tecnológico e isso passou a me levar à discussão que os biólogos fazem que eu achei a maioria em inglês mas talvez vocês tenham melhor depois em português quem tiver manda no meu e-mail sobre se ele é ser vivo se não é qual que é a importância dele ou tal mas eu estou fascinado com isso e lembrando o Bruno Latour e outros eu estou aí já escrevi com o Bruno Latour aqui agora e tudo já mandei um e-mail para ele também o Bruno Latour nos mostrou que o vírus já era ele não usa essa linguagem produto de seres humanos com microscópios então ele coloca do agents dele para trás ele foi inspirador desse por acaso da Springer e colocava essa noção eu sinto o Bruno Latour porque não está agora amadureceu de novo tem uma aluna fascinada então nós vamos no Bruno Latour até a alma para ver isso o agents diz tá bom Miriam conta para mim minha querida quanto tempo você ainda está naquele mega apartamento na favela do Túnel ou não? isso no mesmo de sempre aqui filme forte aqui confinada no isolamento mas você está isolada bem eu estou isolado bem uma casa com jardim também mas você está isolada bem nesse duplex que está uma beleza estou adorando escutar você morrendo de pena que eu cheguei tão tarde eu estava num curso que num curso de um projeto de uma rede que eu participo é uma rede de ciência para educação e aí me convidaram para fazer um curso e aí eu estava nesse curso aprendendo alguma coisa lá sobre psychometrics psychometrics mas foi interessante sobre motivação essas coisas foi bem interessante bom mas de qualquer jeito adorei o que eu ouvi de você agora adorei adorei saber que você também está na linha das tecnologias com a teoria da atividade e a semiótica social eu acho que nós estamos navegando num barco próximo comum a gente precisa trocar mais figurinha porque nós também quando você falou da questão lá não existe nada unimodal eu acho que os nossos gurus Gunter, Kress etc já falam isso não tem comunicação aqui meus olhinhos brilhando para falar minha mãozinha mexendo e eu estou aqui falando para você mas eu queria falar um pouquinho sem voltar talvez porque vai passando o tempo você estava falando uma coisa aí veio a pergunta aí depois veio a questão da Rita sobre democracia e tudo e nesses tempos agora a gente tem discutido muito essas questões das tecnologias da inclusão e eu costumo usar até como exemplo quando eu dou minhas palestras por aí é o trabalho da Terezinha Carré e do David Carré na vida 10 na escola 0 até como um exemplo de como as pessoas os nossos alunos em geral são invisíveis ao sistema educacional como todo o potencial todo o letramento que eles já saem da própria condição de vida deles das necessidades que eles têm de lidar muitas vezes como por exemplo no caso dos meninos de rua de Recife os cálculos complexos e depois vai para a sala de aula e ele é zero porque ele não consegue ele não é nem a competência dele o desenvolvimento dele não é nem visto pela escola pelo sistema escolar que impõe um letramento que não é o que a gente a gente não acha que a pessoa vai ficar onde está a gente quer que ela dê esse salto mas a gente precisa partir de onde ele está para poder trabalhar com ele e ele poder se apropriar dessa outra linguagem que vai possibilitar ele galgar um outro caminho na sociedade né então é essa coisa então dentro dessa discussão sobre a questão da tecnologia a questão da inclusão eu acho que é muito importante a gente refletir que mesmo no presencial essas já tem muito excluído dentro da sala de aula é assim é impressionante né assim as pessoas já estão excluídas dentro da sala de aula excluídas da possibilidade né de aprender porque são invisíveis dentro da sala de aula e eu acho que acaba virando essa tensão né durante muito tempo a gente viu as discussões sobre a questão das tecnologias que eu acho que é uma questão mesmo hoje é o único meio de acesso ao ensino né que eles têm e quem não tem acesso não vai ter não vai chegar lá mas por outro lado eu acho que a gente não pode deixar de refletir de que nós já tratamos ou nós ou o sistema né já trata uma boa parcela dessas pessoas como invisíveis por diferentes motivos e que isso é uma questão muito fundamental quando a gente quer pensar em democracia por exemplo né como é que a gente vai trazer essas pessoas porque a pandemia espero que passe né mas os problemas educacionais e de invisibilidade eu acho que eles não estão ainda superados nem na própria formação dos professores entendeu então eu acho que a gente deveria discutir essa questão mais a fundo entendeu nesse sentido olha Miriam é prazer em escutá-la de novo e prazer em saber que você está nessa excelente favela do Jardim Botânico entendeu e tal uma maravilha e uma vez já conseguimos transferir uma reunião de Brasília pro Rio de Janeiro e tivemos obrigamos alguém a fazer uma happy hour pra gente foi ótimo foi ótimo isso de toda maneira eu queria colocar e voltando a sua pergunta que é me lembrou algo que eu digo muito quando no começo da pandemia as pessoas falavam não tem que ter aula nenhuma não tem que ter aula nenhuma porque o que vale é só ter aula e eu perguntei numa mesa e constrangi alguns amigos e eles tiveram que mudar um pouco de ideia perguntando se na sala de aula deles presencial não havia nenhuma crise antes da pandemia porque pra mim como eu falo de que nós estamos num coletivo de seres humanos com mídias isso daqui em particular que é uma tecnologia impregnada de humanidade o tempo todo concordo que alguém nessa sala que tenha passado aos primeiros 10, 15, 20 minutos do dia sem olhar nenhum momento pra ver as notícias da noite que é o que? o whatsapp pra ver se tem alguma foto nova do gol do Flamengo de um dos cinco ontem ou o interesse da pessoa entendeu? se ela quer saber se quando tá indo pro fundão se tá tendo tiroteio ou não entendeu? o que for você vai olhar tudo mais ou menos hoje em dia é por isso é o símbolo que concentra computador com televisão com alarme com mil aplicativos com outro vinho por aqui e tudo mais então a gente em tempo de pandemia a gente tá fazendo isso daqui a sala de aula presencial pra mim estava numa forte crise pelo tempo nem acho pela maneira como a gente fala e não tem você vê que aqui embora tenha essa questão que eu falo ainda e todos ouvem mas todo mundo já fica mais relax comentando pelo youtube ou pelo zoom então são multivozes colocadas em 2001 eu tenho um livro que eu comento isso sobre dando aula no chat como é que muda isso porque na sala usual eu falo duas horas ou eu passo a palavra agora é sua vez agora é sua vez e isso são modos ou modos aqui como já coloca a teoria da atividade e vários outros mudaram e eu colocando mais ainda se vocês quiserem depois alguém pede eu mando esses artigos pra vocês alguns deles sobre teoria da atividade e eu acho que a gente tá indo depois do Engelstron com as tecnologias a gente tá indo pra quarta geração já do Engelstron e da Sanino com a visão de tecnologia mostrando como é que elas mudam as normas de maneira muito mais e aí eu ponho já a tecnologia como ator e isso já tem aí artigo escrito e colocado sobre isso mas de qualquer jeito eu queria estar dizendo pra vocês de que essa invisibilidade que você colocou acontecia lá só que agora ele tava dentro da escola aí era a invisibilidade cognitiva do professor que não via se ele desse só aula presencial só aula expositiva desculpa ele tá dando só aula expositiva ele não sabe o que a pessoa tá aprendendo e pronto se ele variasse ele teria alguma chance ou às vezes o colega via o que tá acontecendo agora com boa parte das crianças de periferia é que eles quando veem os colegas de escola não é pra falar de nada da escola e aquilo antes nem sempre era a verdade ainda mais com as crianças mais novas em que a escola tinha uma certa fascinação etc dependendo da escola da periferia e tudo mais então isso é que eu acho essa invisibilidade ela aumentou ela criou assim um problema maior assim como a desigualdade social a gente tem que tá colocando agora em todas as discussões da UFRJ da Unesp a desigualdade social como questão central e a questão de que se comida e uniforme em livro didático viraram algo fundamental a biblioteca virou algo fundamental como democracia porque eu tinha dinheiro pra comprar livro mas a Miriam não tinha você entende então a gente tinha biblioteca pra todo mundo ter acesso aos mesmos livros você entende poder ter agora todo mundo tem que ter chip então a UFRJ tem que todos os alunos acabe ou não acabe a pandemia todo mundo tem que ter uma política pra isso uma política de uso o cara assume responsabilidade o cara recebe o chip da universidade aquele chip pode ser bloqueado em até 24 horas se ele for roubado se ele estiver no meio da área da milícia e for roubado pelos funcionários de dia e bandidos à noite tem que chegar então avisa e pronto isso vai ter que ser feito não tem mais jeito pra gente ter porque mesmo suponha que teve a vacina amanhã e todo mundo é vacinado a gente volta a aula no dia 1º de setembro no dia 1º de outubro todos os alunos vão querer estar tendo algum tipo de interação virtual que tiveram aqui alguns alunos vão falar Marcelo dá aula não dá uma live hoje e depois a gente se encontra aqui e fala sobre aquela questão tá ok e resolve você deixa aqueles problemas faz aquelas perguntas a gente volta vamos fazer isso assim isso vai durar um bom tempo ok então eu gostaria agora de ouvir a Valentina e a Elisa eu tento responder as duas em blocos e aí a Rita fecha e eu já fecho porque aí o que apareceram mais perguntas Marcelo então as meninas vão fechar um bloquinho agora a gente aí finaliza pode ser mas eu quero a da Valentina e da Elisa e depois a gente vê as outras todo mundo põe tudo eu consigo fazer um pupurri aqui e a gente fecha aqui tá excelente obrigada Marcelo Elisa pode falar que eu tinha muitas né porque assim professora eu sou argentina né há quatro anos já morando aqui no Brasil no Rio e sou da comunicação então meu olhar às vezes por algumas questões que estão perpassando na pandemia esse ensino remoto e outro tipo de mediações digitais pode ter outro outro viés então eu vou passar pra Elisa que ela faça a pergunta dela e no caso depois a gente bate um papo em outro momento tá não mas eu quero uma pergunta da Valentina de que na mais da comunicação um dia eu ainda vou falar espanhol tão bem quanto você fala português então é uma coisa mais uma só das 30 depois a gente marca um bate-papo um cafezinho desse aqui e pronto não eu estava dentro das questões assim eu parto da ideia que a pandemia catalisa né tem um efeito muito catalisador de muitas contradições de nossa sociedade né que acelerou os processos né então pensando justamente na escola pública se já vinha de um processo nos últimos anos de decadência de fragilização da escola pública como que também essa mudança para o digital de alguma maneira tem essa essa digamos essa dialética né que por um lado poderia ampliar no sentido que a partir de uma live de uma conferência de conteúdos digitais você chegar a mais gente mas no mesmo tempo você priva né tem questões de acesso de formação de subjetividades de socialização que ficam muito complicadas numa vida mediada por telas assim tem nossas culturas nossas culturas são culturas do afeto do abraço tá todo mundo querendo abraçar querendo se encontrar e pensar enfim essa questão da mediação cultural e também em relação ao orçamento da educação pública né porque quando você tira o espaço de encontro tira essa estrutura universitária da escola e tal como que fica isso né e os desenvolvimentos para o trabalho docente as competências comunicacionais não é fácil fazer um vídeo gente assim tem pessoas que a gente estuda bastante isso tem um campo de formação então também como que o comunicador social pode chegar com um olhar mais crítico em relação a algumas coisas enfim tem várias coisas aí que eu acho que a gente tem que problematizar desse ponto de vista dialético até onde inclusive a professora Miriam em alguns seminários ela sempre fala isso né até onde tem vantagens que a gente tem que aproveitar mas ao mesmo tempo a gente está de olho no sentido que uma vida isolada e conectada quanto que se perde em tanto grupo humano enquanto subjetividade e todos os outros desobramentos para o campo do trabalho para o campo do gênero para o campo do estado o estado como provedor dessa educação enfim era por aí meu comentário eu tentei fazê-lo rápido e misturado tomara o senhor tenha conseguido isso dois L e Z então vamos lá a minha pergunta é bem rapidinho e pontual você começou a sua apresentação com aquele vídeo super bacana que a Valentina colocou para a gente que era aquela curva sigmoide né e você falou muito a questão da desigualdade no início da sua apresentação comentou isso a partir de algumas perguntas também sobre a questão do acesso à internet e tudo mais e a pergunta que eu tenho é a respeito daquela curva que a gente conhece que está disseminada esse modelo por aí né se já existem vídeos ou curvas e modelos preditivos que tratem do comportamento das diferentes curvas porque aquela é uma curva que a gente vê para a população de um modo geral mas aquela população que por exemplo não teve escolha de ficar em casa como aquele vídeo inicial sugere a escolha ficar em casa escolha trabalhar de casa mas a gente sabe que tem uma parcela da população que não tem essa opção e aí pensando nessa matemática crítica que seria um tema interessante de se trabalhar né ver essas diferentes curvas como que elas se movimentam e se comportam por exemplo segundo classe social e renda então era mais uma curiosidade se tem alguma coisa sendo produzida aí nesse sentido muito legal vocês querem colocar mais um pupurri das outras eles que foram feitas aí ou para não deixar posso colocar rapidamente aqui vamos lá senão a gente se prolonga bastante então a Débora ela pede aqui né para perguntar ela estuda a questão dos temas decoloniais na formação dos professores e ela pergunta quais os desafios para a formação dos professores de matemática ciências para que possa além dos conteúdos específicos desenvolver uma visão ampla da sociedade do ponto de vista político econômico social e incluir essas questões em sala de aula a seguir vem uma pergunta que a Isabel repassou para a gente da Márcia Garcia que está no celular e não conseguiu mandar no chat que foi a seguinte no contexto do ensino remoto como a pesquisa pós-graduação pode contribuir com a prática educacional ok bom eu acho que dá porque elas são remotas inclusive a da Débora e da elas são a questão da Débora e talvez essa última agora da professora que eu esqueci o nome enfim elas podem ser respondidas quer dizer juntas porque ir pensando na dialética que a Valentina colocou da seguinte maneira eu no que eu tenho escrito já faz um um caro de tempo né sobre tecnologias eu tenho nunca colocado a ideia de ganhos entendeu Valentina eu tenho colocado muito a ideia de transformação do conhecimento porque por exemplo eu sabia fazer conta de cabeça melhor do que eu sei hoje porque entre outras coisas é por causa dos erros dos bancos e porque tudo era pago com cheque eu pegava aquele canhotinho do cheque hoje em dia eu faço muito menos conta então obviamente que eu não sei eu entendo muito mais de gráficos hoje embora tenha sido sempre fascinado por eles e pelo tema de funções e variações o tempo todo desde que eu me entendo por gente mesmo antes de conhecer gráfico cartesiano ou tal mas ao mesmo tempo a gente está ganhando e perdendo coisas eu coloco então transformação porque eu estou me transformando e eu junto isso com a visão de tecnologia de que a tecnologia impregna o ser humano e ela é impregnada de humanidade a enxada foi feita também impregnada de humanidade ela tem a ver com o tamanho da nossa mão com a altura do nosso corpo e com quem a manuseava e tudo mais então a gente também está ali e as tecnologias digitais explodiram essa relação de humanos com tal aí eu escrevo e eu acho que a coisa mais importante do meu trabalho talvez seja os vários exemplos que tem sobre isso porque as pessoas falam às vezes vão pirando e não dão exemplos inclusive alguns autores no qual eu me inspiro e eu acho que o exemplo é fundamental para a gente ter chão e poder ser criticado você entende? criticado não no sentido de futebol aí no caso mas no sentido de criticar por tempo fazer críticas construtivas em que a gente avance e isso para mim é fundamental a gente tem que estar pensando você entende? em esse mundo que está em transformação que produz conhecimento diferente ele gera transformações nesse humano isso é parte da educação e nesse sentido ontologia e epistemologia se juntam porque a transformação do ser humano e do que ele aprende estão impregnadas e isso enfim tem escrito e dá para escrever muito mais ainda e tem por exemplo uma aluna que agora que ela está vendo e eu acho que já responde um bocado das outras questões que filosofia da matemática está nos vídeos você entende? então qual é a visão de matemática que está nele? eu posso fazer isso para física eu posso fazer isso para várias eu posso fazer de gênero você entende? não é? tem uma pessoa com quem eu bati bola aqui essa semana não sei mas que na hora que ela falou eu falei você não quer ver qual que é a visão que está de mulher nos vídeos feito por jovens você entende? como é que eles aparecem? você entende? a classificação que a gente faz os vídeos aceitos tem vídeos aceitos vídeos que estão finalistas e os vídeos premiados e os premiados nunca são um é para a gente tentar o mínimo uma medalha mas a gente viu que se não tiver festival e não tiver prêmio boa parte das pessoas não participam então a gente quer ser não competitivo então a gente criou esse esquema um pouco híbrido mas basicamente só o que a gente tira é ofensas de raça de gênero de questões e erros matemáticos muito grosseiros alguns a gente põe vocês vão ver que tem vídeos no site do festival dizendo esse vídeo contém imprecisão matemática porque aí o pessoal da comunicação com você vai nos ajudar e também a Débora e outras que a professora colocou a pergunta é que vídeo que a gente quer na sala de aula a gente não quer um vídeo perfeito às vezes o vídeo da Globo mas a gente quer às vezes uma maneira que permita eu entender que matemática a Valentina está vendo se eu pedisse aqui agora supondo que isso aqui fosse uma aula e eu tivesse o poder para tal eu ia pedir agora para vocês fazerem um vídeo e supondo que a Elis seja um grupo uma pessoa só ela ia estar expressando as perguntas dela com isso fazendo um vídeo sobre classe social e etc e tudo mais e eu ia ver as preocupações dela com isso e ia estar buscando entender que matemática que ela alcançou no momento por exemplo e como a Elis estamos aqui já Isabel Miriam e tudo mais na intimidade aqui Valentina sim por exemplo eu acho que ela não entendeu direito o segundo vídeo tem o vídeo que dois minutos e meio que o cara fala de 1, 4 e 9 mas o segundo vídeo que foi o que eu fiz que é um aplitzinho um GIF ele tem uma curva azul e uma curva vermelha talvez a Valentina puse ela aqui embaixo um pouco e tal quando ele começa a se movimentar ali são conjuntos de curva e você me deu uma ideia maravilhosa que é dentro da educação matemática crítica objeto de outros aí eu dizer é de que aquela curva em que slide 9 se não me engano isso tá então ao ele estar se movendo dessa maneira aqui eu poderia dizer que a gente está achatando a curva como o Lutz queria agora como estava como o Bolsonaro queria você entende e dependendo da classe social eu vou ter diferentes curvas entendeu Elis tá então eu tenho por exemplo na Rocinha talvez essa curva que é impossível fazer isolamento social né se nem amor dá pra fazer sozinho quanto mais isolamento social entendeu numa casa com um cômodo e seis entendeu então não tem jeito né então como é que eu vou chegar e vou estar vendo isso então essas questões aqui seriam o conjunto de funções o que eu tenho aqui com esse filmezinho passando pensa só na curva vermelha elas são várias sigmoides você entende eu posso dizer que uma da Rocinha a outra do Leblon a outra dos idosos que se precaviram e aquela que está lá no começo dos idosos que não tomaram nenhuma precaução e parece que tem alguma coisa aí na célula idosa e gordurosa que leva eles a serem contaminados mais facilmente de maneira mais letal não é do que pessoas que não tenham isso então aí já é um conjunto de curva agora vamos prestar atenção na curva azul só a curva azul aqui quando eu chego aqui nesse quatro seria o quanto que eu quero fazer pra caber no hospital porque quatro unidades é o número de pessoas que cabem no hospital é claro que isso é um modelo que eu teria que adaptar porque ninguém entra no hospital com o convite e fica um minuto e sai então eu tenho que fazer isso com 15 minutos existem sim matemáticos da Unicamp fazendo modelos pra vários inclusive modelos pro Brasil em que aí as curvas não vão ser tão bonitinhas como essa então numa banca que eu tive eu tava com um matemático aplicado de primeiríssima João Frederico Meier da Unicamp e ele tava dizendo Marcelo eu tenho que terminar isso aqui que eu queria fazer uma happy hour virtual depois da banca e ele falou não posso porque eu tenho a união com a Alemanha agora e com sei lá quem porque tem os computadores na Alemanha fazendo para os casos no Brasil em que a pessoa acredita em fake news etc e tava totalmente junto e não tem isolamento nenhum e o outro de dizer da falsa informação que era um negócio eu não vou dizer porque eu posso perder meu emprego porque se eu disser que eu tenho o cara tem que ficar 15 dias então ele não diz entendeu então tem um monte de gente que teve covid e mentiu porque falou eu não sou louco entendeu de dizer que eu tenho esse troço tá então isso ele tava adaptando o modelo uma parte eu entendi a outra não então nem vou te convidar tanto a ver mas era a matemática de primeira lá do nosso amigo João Frederico Meier então você quanto mais questões você colocar no modelo mais difícil fica de explicar pros outros você entende e mais próximo às vezes de fazer uma previsão ele faz mas ele tinha feito pra um modelo e a previsão pra semana deu errado e ele falou bom o que que tá dando errado eu não incorporei A, B ou C chegava os dados hospitais de mortes contaminados etc ele juntava de novo e fazia outro tá ok mas a ideia central aí eu tenho que sair de algumas âncolas é eu partir de um modelo como esse tá ok se eu tiver no modelo da Suécia no modelo da da país lá da Bielorússia ou tal eu penso mais direto na exponencial que eu vou rapidamente no começo e logo depois pra esse que vai crescer mais rápido ainda que era o que Bolsonaro queria ou algo do tipo tá então aquilo seria algo que ele obviamente como ele sempre fez a política dele segmentada né ele falava isso pra todo mundo mas ele mesmo quando teve covid ia no hospital todo dia se cuidava muito bem e fazia várias coisas então era de novo a gente tem uma política pra quem tem acesso pra elite e outra pra todo mundo vai todo mundo trabalhar porque eu tenho que ter as lojas vendendo e eu tenho que ter a indústria funcionando a 100% mas eu escrevi várias cartas pro jornal local aqui altamente conservador minha proposta pra abertura do comércio é que o dono do comércio esteja presente já que eles estão tão ávidos pela reabertura se tiver é porque ele está confiando isso já é uma boa é a mesma história você confia tanto em Piaget dessa maneira ou e tal aplique no seu filho você cumpria tanto em teoria da atividade dessa maneira aplique com o seu filho e veja isso e tudo mais tá então nesse caso do comerciante eu tive alguns embates aqui virtuais com essa questão tá então Elisa eu acho que a sua pergunta eu não sei se eu respondi mas eu procurei juntar com todos aqui e vendo aquelas ideias você já me deu uma ideia pro outro que pode ser uma baita atividade né que curva seria né porque eu posso parar aquele vídeo em 10 curvas é fácil fazer isso e a partir dessas 10 curvas perguntar na sua cidade quem que seria A, B ou C tá em 8 aí eu coloco se eu pensar naquele 8 como 8 milhões na verdade a outra curva teria que estar bem menor entendeu porque ali dá no 4 mas aí ninguém consegue perceber isso num vídeo passando tá a ordem de grandeza ali não tá ideal mas eu queria agradecer então a Elis, Valentina e principalmente a Rita, a Miriam a Isabel colegas outros docentes alunos presentes de outros programas aqui imensamente por estar aqui e tal tá muito legal e depois a gente pode continuar isso num outro momento pra essas agendas se alguém for quiser continuar eu mando os textos ler os textos a gente passa a conversar em cima deles entendeu né pra isso eu tenho agenda eu faço com um copo de vinho aqui do lado não tem problema nenhum tá meu e vinho não para de funcionar aqui agora tá eu acho que a gente pode ir encerrando professora Rita você fazer uma fala de encerramento e todo mundo que estiver aqui se puder abrir a câmera porque a Juliana né que é organizadora dos seminários pediu pra fazer a fotinho a Joutar por aí até é ela que está atrás de tudo isso a gente também teve a participação da Mila da Estela então obrigada gente por todo mundo que ficou aqui trabalhando toda a gente e aí depois eu vou ter que sair mesmo tá porque senão então é um minutinho gente então só pra não não aqui não tem trânsito né vocês vão pegar o trânsito aí da linha vermelha agora ficar tudo travado entendeu mas eu também não tenho cabelo muito pra ajeitar não adianta antes ela tá e falando o pessoal abrir a câmera e aí eu faço tá enquanto o pessoal vai abrindo bom gente eu queria agradecer a todos né especialmente o professor Marcelo deixa a gente arrumar os cabelos arrumei os cabelos tão rico tão estimulante né eu vejo quantas ideias de pesquisa saem de uma conversa de um debate como esse né as provas daqui podem sair projetos podem sair parcerias eu acho que foi uma riqueza enorme então eu queria agradecer a todos queria agradecer ao professor Marcelo queria agradecer especialmente Valentina Elis e Juliana que tá nos bastidores disso tudo tá aqui com a gente tava dando aula mas já entrou então muito obrigada Juliana a presença de todos Marcelo foi uma honra tá aqui com você hoje até a próxima faz um sorriso pra fazer o print aqui a fotinho abra sua câmera aqui pra fazer o print e um prazer tá com o público aqui tão selecionado e tão interessado em a gente compartilhar saberes aí conhecimentos com todos e já estamos virando esse jogo vamos virar mais ainda defendendo a ciência a democracia e principalmente a democracia econômica nesse país entendeu tá tira a foto agora agora com aplauso agora com abraço face vai outra vai outra abraço face abraço face pra mim o cotovelo é horroroso agora é melhor não falar não negócio de cumprimentar com o cotovelo com o soquinho melhor não mas o abraço face foi uma emoção um abracinho com o coração ficou legal né mas isso grande abraço até a próxima obrigada tá bom tchau tchau gente obrigada um beijão vamos sair aqui manda um beijo pro Rio de Janeiro aí pra praia de Botafogo praia do Flamengo Ipanema Copacabana a cama do Leme é o Pontal entendeu pra Laranjeiras no interior e tudo mais tô morrendo de saudade meu Deus do céu quero entrar no Cervantes sair de lá sem saber por onde é que eu tô indo tá bom tchau gente tá tchau tchau tchau